E mais cabelo, líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. E mais cabelo, líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. E mais cabelo, líder em transplantes e tratamentos capilares no Brasil. Eu senti aquela pressão, uma X6 preta, turbo, atrás de mil. Ai, que isso, caralho! Aí veio o segurado e falou, o seu Sérgio Malandro chegou. Eu cantei, Sérgio Malandro lá! Que maravilha! Bom, nosso convidado hoje dispensa apresentações, né? Porque é maluco, é maluco, é maluco. Então não tem jeito. É muito querido. Fala, também é um querido. Quero agradecer a todos vocês. Obrigado. Olha, o Rabelo. Oi. Como eu estou contente. Eu ando na rua, o pessoal fica falando papagaio falante. Hoje eu estou contente. Olha, existem 32.565 podcasts. É, cada dia tem mais, é. Cada dia tem mais um. E nós fomos pelo Ibeste, Ibeste, que é o Oscar da internet. Nós estamos entre os 20 melhores podcasts e videocastas. No Brasil! Estamos entre os 20 melhores podcasts. Obrigado a você que votou. São 15 milhões de pessoas votando. Que maravilha. Obrigado também. São entre os 20 melhores podcasts e videocastas. Parabéns, Gerardo Malandro e toda a turma do papagaio falante. Todo mundo. A galera... Aqui eu estou com pena do trambolho dele, que já ele quebra. Não quebra, não? Não, não. Isso é para ele mesmo. É uma habilidade, rapaz. Você está preocupado com o meu trambolho? Já estou. Você vai, volta, vai, volta. Mas o Sérgio é assim, cara. O Sérgio é pressão. É, pressão total. Sempre foi pressão, né? Sempre foi, né? Não sei. O Sérgio, você já viu muito trambolho na tua vida? Você viu trambolinho, trambolhão ou trambolho? O que você viu mais? Bom, aqui eu estou com 54 anos, com 14, eu já comecei a ver os trambolhos. Eu já vi trambolhos de tudo que é jeito. Tamanho, largura, espessura, cor, preto, marrom, branco, rosa. Qual foi o que mais te assustou? Olha, o que mais me assustou, o que até hoje eu lembro, foi lá em Bodó Congó, na Paraíba, lá no bairro. Bodó Congó? Bodó Congó. Bodó Congó. Eu fui feliz lá em Bodó Congó, o meu barquinho tinha um remo só. Bodó, 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 Meu Deus, Campina Grande, eu vivo aqui não só. Bodó, 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 Bodó Congó, meu canário verde, meu cu, meu cu. Oi? Meu curio, é uma música da Eva Ramalho, que é da nossa cidade. Grande Elba. E aí eu lembro que acima eu vi um trambolho preto. O cara botou o Boró Congó para fora. Nossa, menino, uma loucura, entendeu? Atrás de uma plantinha lá, de uma moita. Que não tinha motel, né amor? A gente ia para a moita mesmo. Não tinha grana nem para comer ovo, eu ia para a motel. Era na moita. É mesmo, mas na moita não dói muito assim, não tem os mosquitos que morram. É desconfortável. Querido, e assim, irmão, o pior, o assim, pior não são os mosquitos. O pior é que quando na escuridão, você lá, ai, 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 ai. Aí tu tem que, aí tu limpa lá o negócio, aí tu pega uma folha lá daquele trambolho que sai. Com espinho? Não, que sai lá costando tudo. Ah, até esqueci. Ah, mico, pode mico, né? Como é que era o nome daquilo? Não, mas é uma planta assim, meu amor, é uma coceira que não tem fim. Comigo ninguém pode, não tem não. Não, 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 é outra planta que, assim, eu esqueci. A gente põe no Google daqui a pouco. David, e essa fanta, esse carisma todo que você sempre carregou, já era assim desde criança lá. Como é que é Marambombop? Qual é o nome? A rua do Bop lá, não sei. Borão Congó. Borão Congó, é isso. Eu nasci, em verdade, eu sou pernambucano, sou de Recife, nascido em Casa Moreira, criado lá em Comporta, que é um município. E com nove anos, meu pai se separou da minha mãe, aí eu fui pra Campina Grande, pra o bairro do Cruzeiro, e aí em seguida pra Borão Congó, onde eu fui muito feliz, perdi a virgindade, em troca de um chiclete, uma confusão. Tu tinha quantos anos quando perdi a virgindade? Olha, eu acho que eu tinha uns 14 pra 15. Em troca de um chiclete, é isso? É, não, amor. Você lembra da marca de chiclete? Ploque? Ploque, né? Nem pingue-pongue. Não, meu amor. Aí fez Ploque, Ploque. Não, não, amor. Ploque, Ploque. Não, ele foi assim, entendeu, só eu assim passando bem viadinho, bem assim vixinho, bem assim nervosa. Aí o meu vizinho era doido pra me pegar, né, tchá, tchá, tchá. Uma menina, ele foi, aí você falou, Davi? Eu, oi. Vem cá, tu olha, quer? Quer um Ploque? Quer um Ploque? Quer um Ploque. Aí eu fui e falei, eu quero mais, eu não tenho dinheiro pra um Ploque, eu assim gosto lá da figurinha que gruda na mão. Aquelas coisas de tatuagem, né? É, elas de tatuagem. E aí, meu amor, eu entrei lá na casa lá, do vizinho, foi um Ploque na boca e um tiroteu de Ploque lá atrás. E assim se foi. Tu nunca transou com uma mulher? Tu nunca teve... Namorou? Não, não, tentei. Você namorou que eu sei, você postou uma foto, aquela foto que você postou na tua rede social, viz, com a mulher, dando um beijo aqui. Não, só que tu vê que é assim, né, ó. Eu assim, não, é o seguinte, minha mãe crente, é, da Assembleia de Deus, e aí, mas eu sempre fui muito pintosinha, e menina, aí eu falei, ai meu Deus, e aí o povo, né, assim, só que falava, Dona Maria, Dona Maria. E esse seu filho, hum, se não, que hoje é muito fácil de ser viado, amor, só hoje ser gay, ser travesti, ser trans, toda ponçal, tumbatom, você sai na rua, você é aplaudido. Na minha época, que eu sou uma bia, bicha de idade avançada, bia, aí, meu amor, na minha época a gente levava pedrada lá na Paraíba, então esquece. Tu levou muita pedrada mesmo? Olha, não... Eu disse que era pra dar pinta, eu ia, aí foi, entendeu? Aí eu nunca tive problema. E sempre esse carisma? Você sempre, as pessoas gostavam de você, assim, naturalmente, como gostam hoje? Sempre eu fui, assim, é assim, mas eu sempre fui o... Entendemos a bichinha show lá do bairro, aí a Gretchen bombando, entendeu, na época lá no cassino do Chacrinha. É, conga, 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 aí eu, amor, eu olhava, menino, eu ia lá pra calçada lá, é, da casinha, e eu saía com a conga, la conga, ai, ai, aí, um já era a Gretchen, amor, ali os vizinhos vinham, aí, do nada, minha mãe, é, corria, tá amarrada em nome de Jesus, sai, capeta desse povo. Amor, ela era, assim, uma coisa que, TV era coisa do diabo, ir pra praia nem pensar, não ia pra praia. Não podia cortar cabelo, nada, era babado. E como é que foi, assim, como é que você conseguiu a sua mãe te aceitar, como é que foi? Deve ter sido uma... Era só ele, o teu pai, a tua pai? Não, olha, são, olha, cinco, entendeu, irmão, sou, eu mais quatro, mas eu sempre fui muito, é, só, que carinhoso com ela, e assim, mas eu nunca entendeu, eu, olha, fui e só que falei, mãe, eu sou viado, que nem precisava que eu, que via, mas ela sempre com, assim, jeitinho, mas ela sempre, ela foi, é, é, carinhosa, eu nunca sofri preconceito por ela, pelas minhas irmãs, mas não, nada, entendeu que, assim, mas eu sempre, eu soube, dá, porque tem, é, umas bebinhas que elas são, são abusadas, elas querem afrontar, elas querem brigar, eu não, eu sempre fui, bom, se, eu sempre eu dancei, conforme a música, na época, se, 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 respeitava, é, exatamente, entendeu, então. Mas alguma mulher já te agarrou, assim, que ia transar, motil, assim, que você, que já aconteceu isso, assim? Amor, eu dou um coice nela, eu dou um coice na pepeca dela, ela que se atreva. É mesmo, mas nunca nenhuma pá Não, já tentaram Tem umas que vem falar Ai, David, que pena que Tu é gay, que se tu não fosse Nossa, eu... Sai pra lá, sapatão Me respeita E aquela do beijo da internet? Não, aquela era uma... Aí você começou a namorar ela? Como é que foi isso? Não, aquilo era uma vizinha Que aí, eu olha Pra eu meio que Enganar Minha mãe Que todo mundo... Esse menino é veado Só que esse menino é goiaba Que lá, na Paraíba O veado se chamava de goiaba Que goiaba dá o bicho Dá o bichinho Dá o bichinho Aí eu pra assim Eu enganar lá, aí a gente foi Numa festa, aí eu disse Mulher, vem cá Vamos fazer uma foto como se eu Tivesse te dando um beijo pra eu falar Mãe, tô namorando Menino E assim, eu Na época, eu Paguei tão caro lá naquela foto Lá no parque Mas olha, minha mãe Ela não Não acreditou Não Foi à toa Você deu o beijo à toa Nem ela caiu Não, mas pelo menos Hoje Ela bomba lá na internet A foto Ah, é verdade Essa tua tara Pro jogador de futebol Desde garoto Porque você tem uma Você tem uma coisa Com jogador de futebol Todo mundo fala Eu adoro Nossa Ele fica Ele fica vendo as pernas Do jogador de futebol Pois é Ele foi amigo de todos os jogadores Desde lá de trás Namorou o jogador Ah é? Eu sei o que tá Eu não sabia não Ele vai contar hoje Já mandaram uma lista aqui Ah é? Já tem uma lista? Gente da série B Gente da série C Não, meu amor Eu olha Os que eu peguei São da série Z Lá da Baixada A Baixa Que assim Mas eu pego Entendeu Em troca De um meião De um meião Opa Meião Quando dava uma chuteira Era trabalho completo Nossa senhora Uma assim Sem caneleira Amor Uma assim Chuteira já É a que dá Gardelha Azul Que é pertinho Gardelha Azul Pertinho Vira aqui Tem uma chuteira Jacaré Paguá Aí já é mais pertinho Os jogadores te amam Eu me lembro daquela festa Que eu fiz lá do Neymar E os jogadores Adoram o Neymar Sim Você sabe que Da irmã do Neymar Isso Da Rafaela E estavam todos lá Porque a seleção tinha jogado Então estavam todos lá Todos Eles ficavam dançando com o Neymar Eles adoram o Neymar Não exatamente Que olha Tem aquele Só Que respeito É muito carinho Exatamente Eu olha Nunca Eu olha Eu olha Só que cantei Eu olha Mas eu canto suando Entendeu? Mas o Hulk Paraíba Ué, agora a gente Foi lá pra Do Galo Lá Isso Lá Pra Angra Eu ele Com a As esposa Dele Um homem daquele tamanho Com uma sunga linda Uma bunda Que vai lá No meia Da barra Aquela bunda A bunda do Hulk Nossa Uma coisa linda E a semana Eu falo Nossa Olha isso Camila Como é que pode Só o que ele se aminou Mas aí é tudo Na zoação Isso não é brincadeira Mas todo mundo sabe Sempre foi assim Que jogadores tem a bunda mais bonita dele Hulk Paraíba Esquece É O Hulk Paraíba Se bem que em 94 Olha eu acho Eu olha vi a do Neymar A do Neymar não Que O Emmanuel ainda nem era Nem Já viu a bunda do Neymar Já viu a bunda do Neymar Já Linda também Bonitinho O que você sentiu assim Bem bonitinho Nada Que a gente Mas ele assim Pra mim Mas é como se fosse Olha meu Sobrinho Uma criança Que Que Tu vê ali a bunda dele Mas uma bunda linda Também Que acima do eu vi Foi a do Romário Noventa e quatro Na época Porra da Copa Ele ali Meu amor Auge E menina Ele se machucou E ele Teve que ficar lá No Meridian Lá Numa suíte Maravilhosa Só Pra ele Só Que fica lá E aí eu fui lá Pra visitá-lo E só Que jogadores Eles ficam pelados Entendeu Ah tá aqui Tem que virar pra lá Fica Normal né E tu olha E você olha Se tu dá aquela olhadinha Normal pra eles Pra você Já ficava nervoso Tu dá aquela olhadinha Tu dá aquela olhadinha Como que ele não tá olhando nada Como é que é Fica pra gente Aqui tu Não precisa Não Daquela manjada Daquela manjada Na rula não Olha eu tô na bunda Só na rula não Que Manja Mande a bunda Exatamente Só que até Porque Só que tá De frente Mas se Tu virar E eu Dá uma conferida Aí fala pra ele Já teve algum sonho Com algum jogador famoso De sonhar Graças a Deus Sonhar não custa nada Nunca sonhou Eu estava vivendo Um grande amor Não 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 que assim A minha amizade Com eles É assim Com tanto carinho Com tanto Entendeu Só É É Respeito Que Não assim Só Que rula deu A se imaginar O Neymar Me engravidando O O Que me assitiu Prando Entendeu Mola Mas isso que faz eles gostarem O respeito Que você sempre teve Com todo mundo Brinca E eles brincam com você E vocês se respeitam E tudo Exatamente Assim vai tudo bem Sempre É menino Tem uns que É O Bolsonaro Uns é Lula E eu Foda-se Pô Eu não quero saber Se é Bolsonaro Se é Lula Eu agora Eu vou dar nessa briguinha Ó Meu Edi Esquece Agora Como é que esse corpinho Veio cair no Rio de Janeiro Menino É o seguinte Como é que chegou aqui Olha o seguinte Pra fazer história Fala Marlene Marcos O que é que foi Ó A diretora quer falar É o que? Ah Eu ia falar É Eu ia falar O negócio do Neymar Essa notícia Que saiu do Neymar Essa fofocada Que o amor Uma moça Eu não entendi Foi? Porque hoje Quando eu tava vindo pra cá O pessoal falou Pergunta pro David Já que ele é muito amigo do Neymar Essa confusão do Neymar Com o Scooby Com uma Amor Caô Ali amor Eu assim Me jogo Na fogueira Que Eu assim Tem assim Pessoas Assim Mas hoje em dia Por mídia Pra ser famoso Pra Sei lá As pessoas Fazem coisas Absurdas Tem assim Pessoas que Você viu esse negócio O que que foi isso aí Esse negócio Não Foi Uma Foi aí Mas uma moça Foi uma moça Que disse Ela é uma trans É isso? Eu não sei Se é trans Se é Foi na metropolitana Não foi Lá na rádio Metropolitana Não Eu soube assim Só 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 Pela internet Exatamente Só que essa moça Foi Pra um podcast E deu uma entrevista Que Viu O Neymar Transando Com o Scooby Gente Só que o pior É que tem Tanta gente maluca Que Não só Acredita Como Dá Visibilidade Pra Esse tipo De gente Mas isso dá clique Quando vê A pessoa Tá na fazenda Tá Lendo dinheiro Com uma mentira É verdade Com uma coisa É verdade Só Que louca É verdade É isso aí Mas também não faz Carreiras grandes Não faz Amor É internet É É uma carreira Duvidosa E não é É Você vê que eu estou falando Nisso aqui Porque o pessoal Fui para perguntar Para o meu amigo Amigo dele Você aí se Por acaso Passou pela sua cabeça Se Imaginou o Neymar Júnior Se atracando com O Lá com o Scooby Se beijando Meia nove Vem Vem Neymar Isso é mentira Gente Pelo amor de Deus Ai E ainda tem gente Que acredita E dá Ai Dá audiência É Dá audiência Mas é isso mesmo É porque bota ali Uma chamada Porque você acaba Clicando Todo mundo clica O Neymar é pegador É Ele é pegador O Neymar O Neymar dá trabalho Meu irmão Ele dá trabalho Ele dá trabalho É verdade Juninho Juninho Tu dá trabalho O mundo sabe Que tu dá trabalho Eu gosto muito do Neymar Quais são as maiores qualidades Que o Neymar tem Você que é grande amigo dele Quais são as qualidades Que o Neymar tem Eu acho ele muito humano Que assim Eu não convivo com ele Na casa dele Eu olha Vejo Olha só Assim pra Tu ter ideia Os assinia funcionários Lá Na casa dele Eles sentam É É assim Mas eles comem A comida que o Que eles estão comendo Se o Neymar Comer camarão Lá Com bacalhau Eles fazem Não só pra o Neymar Não só Pra nós amigos Como pra quem Funcionar o chão Isso E ele é muito Carinhoso Ele é muito Entendeu Entendeu Ele Mas ele é um cara humano Entendi Ele bem passa isso Que eu amo ele É um cara legal Bacana É um cara humano Entendeu Humano Bacana com os amigos Né Nossa É demais A turma dele é bem fechada Né E como é que surgiu Essa amizade com ele Como é que surgiu Essa amizade Porque eu sei Que você Tem até um Saiu uma notícia Que você Foi o culpido dele Com a Bruna Marquezine Em uma época Meu sonho E tu ganhou até um carro dele Foi isso? Era meu sonho Olha É verdade isso Mais uma Fake news Que eu Essa eu Como eu queria Que fosse verdade Amor Aí eu queria Nossa Mas é isso Mas é mentira isso Amor Porra Saiu tudo que é jornal Amor Foi capa do jornal É Para Para vocês terem Ideia Da maluquice Do povo Da credibilidade Que hoje Que hoje Tem a internet E E as fake news Mas então não foi você Que apresentou Não foi você que fez Amor Quem dera Foi meu sonho Aí só Que saiu que eu tinha ganho Uma Carro Uma Toyota De 350 mil De 350 mil Porra Gente Do Neymar É Do Neymar Por eu ter Reaproximado ele Da Bruna Entre o Magazine Olha Manuquice Estou separado E você jogou E aí Eles voltaram É amor Olha Tudo mentira Essa porra Infelizmente É Infelizmente Porra Eu Porra Eu não assim Ganhei nem um carro De mão Mas uma Toyota De 350 mil Do Neymar Não Mas tu conviveu com eles Já na época A gente namorava com a Bruna Claro Porque fazia um casal bem maneiro Lindo É um casal assim É porra Perfeito Olha eu era Brumar Eu De modo eu confesso Eu era Brumar Não Só Agora Não olha Da mais Que está assim Só Que cada um Está numa vibe Então E já não existe mais Ela está fazendo uma carreira bonita Lá fora Não Maravilhosa Mas eu vi o filme Nossa Deu orgulho dela Está lindo Talentodíssimo E aí eu era Brumar Entendeu Porque eu achava Eles muito fofinhos Muito lindos A gente foi assim Uma vez pra Lá Pra Santos Só Eu Ele E ela Nós Só Saímos Pra Ir lanchar Dois adolescentes É assim Parecia apaixonados Rindo Brincando Era um casal bonito Era É bonito Mas É gente E olha Ele é um garoto também Só que esse povo Que Entendeu Fica Ai Separou Ai Sandy Ai Não sei o que Gente As As Pessoas Sabem da Vida dela Sabe o que é Ir pra cama Sabe o que é Opa Tem As pessoas Que Sofrem Que Ai Vai viver a sua vida Caralho Exatamente Fica Se me atendo Né Hoje eu até postei um negócio Sabe qual é o segredo De um relacionamento bom Não ter um relacionamento Exatamente Entendendo Por isso que eu sou piranha Hoje mesmo eu vi Uma coisa Que Pô Tava confusão A mãe da Alex Agora disse que o MC Guimeira Foi corno Foi Não Contrário Calma Pelo amor de Deus Você já viu como é que o negócio Já cria outra dimensão Mas a Dali não Ela falou nada Ai coitada Da Dali Qual foi a história Eu tô pegando o bonde Não Então eu também Me contaram isso aqui hoje É do avião Calma Eu também Eu peguei Eu li o bagulho Eu Calma que eu também vi O jumento andando Que não é nem mais bom Já é um jumento Não Mas eu Não Mas eu li que A mãe do Guimeira É Ela só que Revoltada Disse que A Alex A U traia Há mais de dois anos Foi essa notícia Mas só Que agora Ela já se Arrependeu Falou que Estava com muito ódio No coração Mas já se arrependeu Saiu hoje isso Amor Ela Já se arrependeu Amor Estamos ao vivo aqui É o tempo da internet É isso Amor 9 e 20 Amor Já se arrependeu Já se arrependeu Ela tinha declarado As 9 e 20 Ela já se arrependeu Querida Cara A internet é foda Ela não assim Entendeu Demorou Nem olhar O meu pai Celeste É uma loucura O que é O Jefferson Chegou a mim Até o Jefferson Já se arrependeu Já voltou atrás Já voltou atrás O Jefferson Araújo Falou aqui Ela já Já perdeu Medo do processo Falou ele aqui E ela disse Que assim Mas ela estava Com ódio lá No coração Pois E estavam Atacando O seu filho Guimê Que para ela O defender Ela veio Ah ela traiu Mas ela já voltou atrás Então Já caiu lá Em fake news É o medo do processo É verdade Tu viu o Big Brother O que tu achou do Guimê Naquela hora ali Que ele pai Ela confusou Que cachaça né Cachaça é foda Cachaça Quer dizer Ai olha Ele vai Passar pano Calma gente Não é isso não Mas olha Um homem Um homem assim Aí vem aquela só Que mulher só Que gostosa Belíssima Com o maior Só que rabão Aquela coisa De fora E ele assim E ela meio provocando Isso Mas nada justifica Porque não tem como Nada justifica Não pode ir né Por favor Você aí que é Casado Que enche o furico De cachaça Segura a onda Mas ali ela não estava Provocando não Ali ela estava Normal dançando Não Não Ficava Estão se rebolando Cara a pessoa está doida A pessoa acha É Agora Quem entrou de gaiato Também foi o Nosso lutador lá O cara de sapato O cara de sapato Ele nem bebe Ele nem bebe Começou a beber Se lascou menino Mas esse deu uns beijos nela Esse deu É porque ele mobilizou Ele deu uns golpes nela Aí foi mais Aí deu ruim Aí deu ruim Só sei que a mexicana Tirou dois de cara Tirou dois de cara Tirou dois Menino Foi babado Porra Mas ela entrou lá Com a pomba gira No corpo pra isso Menino Olha eu acho que ela lá No médico foi num terreiro Falou Vem cá Veio aqui Menino Ela veio assim pra Destruir Americana Porra Mas ela foi Um furacão Era Era Na paloma rotativa Era Uma paloma rotativa É Uma loucura Eu encontrei ela No Paris Lá em São Paulo Ela Ela veio Você que é o Sérgio Marlandro Estão falando que você é o Sérgio Marlandro Falei Sou sim Pai E tal Aí falei Quer um iê-é Quer um glu-glu Ela não entendeu nada E ela Ela deu risada Tava ela e a outra Aquela do vôlei também Como é que é Aquela Aquela que namorou O cowboy lá Como é que nome dela Ah não sei Quem 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 Aqui joga vôlei Que jogava vôlei Ah não sei Ah não sei também Que jogava vôlei Como O que é Akei 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 Gente boa Aí fica morrendo Fica morrendo lá E tal Cadê o cowboy Nunca mais Aquele cowboy também Aquele ali Acabou o bagulho É não acaba São olha São olha Pouquíssimas Grazes e sato Que sobrevivem Eu que assim Olha eu saiba Das BBBs que ficaram Tem algumas Tem bastante Tem história Tem a Grazi A Grazi Tem a Sabrina Não Eu assim Estou assim Juliana Alves É a Juliana Alves Fez eu Gente eu Nem lembro Lá 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 Da Jurá É Porque foi lá atrás Foi um dos primeiros E olha Prato Vê que a Ju Alves Imagina Só que raramente Entendeu Só que lembra Porque ela Uma maravilhosa Entendeu a atriz Uma excelente Rainha de bateria Nota mil Ela é um espetáculo Linda né Com mulher bonita Tu dizia Nunca fui convidado Não David Não 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 E a Fazenda Puta Que barulho Aí é que eu nem amei Mas eu sou convidado Sempre Não Não vou Amor Não Não dá Eu graças Eu graças A Deus Eu tenho Emprego fixo Há 20 anos Que é na rádio Com a carteira Entendeu Assinada Graças a Deus Eles não iam me Te liberar Me liberar Três meses E aí Tu vai Tu Você acorda Às 5 da manhã Pra se atacar Lá no peito da vaca Tu vai lá Três meses Pra chegar lá Na final Tu tá em terceiro lugar Ah Sai daí Eu hein É pior do que sair no início É Pra você ficar em terceiro É Não É Porque sofre a porra Claro Tem Tem assim Pessoas Que gostam De De olhar E até o final E tá lá no terceiro Mas Mas Só tá lá Mas Quanto mais tempo Você fica Mais Que gostou Alemão Aqui Que gostou Falando aqui Alemão Gente A gente vai ter que Ver o Léo Dias Peraí Menino Alemão Menino Menino Sérgio Malandro Tá O que que aconteceu Você tava onde É o seguinte Vambora Você já sabe Da história toda Deve fama Ok 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 E o Diego Alemão O Diego Alemão O famoso Bê 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 Aquele que Teve Um trisal No Bbb Ele com a Fanny E a Iris 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 Safanelli Que é uma Coisa linda E a De Nova Iguaçu Que eu amo Também Fanny Isso Gostosa Ele foi Pego lá Com a polícia Com arma Foi preso Aí foi solto Agora já Tá internado Uma confusão É muita confusão Triste né Parece que acabou Que deve ser drogas Porque É Entendeu Porque o cara Tá na reabilitação Se você vai pra Reabilitação Ele tá parecendo Me alterado Também Exatamente O Paris 6 Tá falando aqui Vai fazer 17 anos Aqui o Paris 6 Vai fazer 17 anos Opa O Isaac Um beijão pra tu Isaac Grande Isaac Mas daquele lá Dock Lobo Se alguém quiser Te comer No Paris 6 Você não tem um prato Lá não Gente Quem quiser Me comer Olha não Sou nem Nem um prato Entendeu Meu Deus Só que Eu sou uma Entrada Eu sou Uma rosquinha Lá Uma torrada É a torrada Desde o Brasil É Menino É É um pedaço De pão Com um pedaço Lá de queijo Em cima Porra Isaac nem olha Pra fazer Um prato Com Um biva cavalo Com ovo Em cima Dois ovos Eu vou ligar Eu vou ligar Eu vou ligar Pro Isaac Vou ligar Pro Isaac Eu vou ligar Eu vou falar Porra Isaac Tu tem que fazer Um prato Que prato Que seria Do David Eu vou ligar Pro Isaac Aqui Quem sabe faz ao vivo Mariano Tá assistindo Taylor Mariano Meu Deus Tá assistindo É Mariano Lá 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 Mariano Estudou inglês Comigo Você acredita nisso Do Gugu É Estudou inglês Comigo Aqui A planta Que Urtiga Aí Mariano 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 fez inglês Comigo Eu era criança Jura Da minha turma De inglês Na Tijuca Isso aí Porra Anos 80 Assim Eu amo De paixão Ele pra mim É assim É um irmão Que a vida me deu Ele é um querido Eu gosto muito do Mariano Depois quando encontrei Lá no programa do Gugu Falei Caralho É você Que é o Mariano Que tá falando Ele até hoje Muito querido Sempre Há muito tempo Que eu não vejo Assim Mas mande um Um grande abraço Um beijo Você pegou a época Do Gugu Sim Claro Meu amor Você fez a banha Do Gugu Aquelas loucuras Aquelas maluquices Não Que eu sempre Eu pedia pra O Mariano Assim Falava Só Mariano Na Banheira não Que é assim Mas eu sempre Eu tive muita vergonha Do meu cocô Do meu cocô Do meu Cocorpinho Eu sempre Eu tive E nem vergonha Você quer fazer cocô Na piscina Porra Tá maluco Ai eu nunca fiz Mas olha Eu trabalhei muito Com o Gugu Uma pessoa assim Incrível Que eu É O Gugu era querido E Menino E aí Quando ele ia Começar A viver Aconteceu isso Que ele só trabalhou 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 Eu lembro Que assim Um dia Eu assim Quando eu estive Com ele E até assim Só Que falei O Gugu Vai viver Vai Olha pra festa Vai Se feliz Sai De casa Você só trabalha 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 Chega Você já Construiu um império Exatamente E aí Ele até Se falou E Isso eu Isso aí Eu falei pra ele Eu acho que Foi lá Nos Batidores Lá Da Record já Não foi Aqui na minha casa Que ele veio aqui na minha casa Gravar E aí Ele foi assim Falou Não Eu agora Eu já tô com Com planos É de viver Só vou vir aqui Eu gravo Vou ver Quando ele foi Viver Aconteceu isso Cara Entende por isso Que falo Tem que viver É hoje É o presente Tem dinheiro amor Não olha Guarda embaixo do colchão Não vai viver Você Só que passa Numa Numa loja Viu a roupa Que tu quer muito Aquela roupa Vai Compra Foda-se Viu Olha Um bofe É gostoso Que quer te comer Quer Cinco mil reais Dá os cinco mil reais Pro bofe Dá pro bofe Vai ser feliz Eu olha Desde já Dois mil Pra um negão Pra eu comer ele Ai Dois Ah Duzentos Tá maluco Trezentos Oxente Quinhentos Porra Tu tá maluco Tu me respeita Mil Não porra Dois mil Eu Venha Tu gasta Tu gasta muito dinheiro Tu tem Uma meta Não A gente dá ali Cem Duzentinho Trezento Fazer o que Mas eu gosto De hétero Bicha Pra mim É Tu gosta De hétero Não Bicha Pra mim É Pra amizade Eu tenho Uma das minhas Melhores Amigas Ele é travesti Que é a Charline Rosa Tenho Mariano Eu tenho Hermano Eu tenho a Ricardinho Eu tenho o Luciano Eu tenho o John Eu sou cercado De gays Assim Amigos meus É Íntimos Talk Pessoais Claro que Eu amo Eu amo as drags Eu amo as travestis As trans Eu acho o máximo Mas só que na hora Do Lá do Vulk Eu gosto lá Do hétero Que vê uma xereca Que fica louco Caralho Que mulher gostosa Tá boa Mas lá na cama Miau Então ele gosta Isso De Agora De bi Isso Exatamente é De bi É Mas fala que você gosta Você tem as taras Pro lutador de jiu-jitsu É verdade isso Que tu gosta Deus me livre Eu tenho medo deles Aquela orelha Aquela orelha Maria Tatane Fala que você gosta De apertar as orelhas Não Maria Tatane Nunca teve um namorado Lutador de jiu-jitsu Não Olha a minha tara Sempre foi Os jogadores De futebol Amor Aquelas perninhas De alicatezinho Aquela perninha lá Aquela bundinha Entendeu Empinadinha O jeito que anda Ai papai Chama Você sabe Que lá na festa Lá da 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 Irmã do Neymar Meu irmão Porra Eu vi tu dançando Tu tava dançando Com o Com o Daniel Porra O Daniel Porque eu amo o Daniel Também É Pô ele dançando Daniel Deu mole lá O Daniel Alves É Só o que Alves Entendeu Esse cara Caralho Uma vida mesmo Exatamente Mas olha E olha E E E E Porra Eu tô até gaga O que colocaram Na bebida dele Lá naquela boate Pra ele fazer aquilo E Aquele Caraca Tá difícil a situação dele Ele não consegue sair de lá Né cara Mas os jogadores gostam muito do David Eles estavam todos dançando com o David Já na festa Querido Eu fui lançado Por eles Por Assim Renato Gaúcho Que era o rei É É verdade Anos 80 Ele sempre Me deu Muita Mas muita moral Entendemos Renato Gaúcho Onde tinha Preconceito brabo Eu era gago Viado Paraíba Feio Pobre Então Porra Era só desgraça Gente Olha o viado Era assim Ó Eu lá O gago Viado Paraíba Era assim Mas bicho Com esse carisma Que você tem Não tinha como Não tem nada Nada é bloqueio Pra você Aí eu fui indo Entendeu Me fala Você começou Numa Você Você Vem de uma família Bem simples Lascadamente Tua mãe Era simples E você Chegou Quando você Veio pra cá Você veio ainda Garuda e tal E você Trabalhava numa Chuasca Caribe Como é que foi Essa história Conta mais ou menos Pra gente Não Foi a chegada Não assim Mas eu vim Pra tipo Eu lá Na Paraíba Foi um casal Lá Que foi a Ivone E o E o Evaldo Eles foram lá Pra o São João Da Paraíba E aí Eu tava lá Lá Na casa de Dudu Que é Uma Assim Na família Freire Lá Que é a Nissinha Dudu E aí Eu ia lá Pra eu Fazer faxina Pra eu Lavar o carro Você trabalhou também Com faxina Com coisa Amor Doméstica Você fez tudo Eu ia lavar o carro Tudo Pra comer Entendeu Em troca de Assim um pratinho Lá de Comida E menina Só que Esse casal Eles gostaram De mim E menina Eu fui Falei Olha Eu sou louco Pra ir no Rio Aí eles foram Assim Falaram Se quiser Ir lá Pra as férias Você pode Ir lá Pra minha casa Meu amor Aí Eu lá Você tinha quantos anos dele? Eu tinha 18 Aí Menino Aí eu trabalhava Também lá Na Sombras Que é uma empresa de café Lá De massa de milho E aí Eu trabalhava lá E eu fui Amor Eu pedi Só que demissão Aí eu vim Três dias Num busão Gongado Lá Deu tudo ruim Vim Aí ele foi lá Na Ró Nove horas Pra me pegar Mais cinco da manhã Aí fui lá Pra praia de Botafogo Quando eu vi A praia de Lá De Botafogo O sol Assim Raiando aquela coisa linda Gente Aquilo Que eu só Pão de açúcar Exatamente Eu só via Só Só em novela Amor Eu me apaixonei Pelo eu De Uma tal maneira Que eu sou louco Apaixonado Pra mim É a melhor cidade do mundo Não tem Entendeu Igual Aí eu fui Menino Eu fui Ficando Aí eu fui Fui Fatineiro Lá De salão de beleza Fui Mambeiro Aí lá Eu fiquei Umas três semanas Aí eu fui Morar Lá no Sobrado Na Dona Mariana Botafogo Isso Assim Um assim Quartinho Que aqui tinha A cama de um senhor Beba Alcoólatra E aqui eu E tinha um Banheiro pra Os 14 moradores Meu Deus Era assim É legal as pessoas Saberem Essas histórias É O Deus De hoje tem um carrão Tem uma boa condição Não sabe o que passou Mas não sabe Da história Não sabe É assim Eu não tinha Nem Vida Que Teve uma Assim Época Que assim Eu era caixa De dois Dois Olha só Dois Restaurantes Eu olhava De dia Eu era lá Do natural De Ipanema Aquele no início Exatamente 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 Só tinha aquele Exatamente Trabalhava aquele natural Lá da Barulha da Torre Isso Barulha da Torre Lá no início Primeiro quarteirão Todo mundo ia Exatamente Todo mundo ia Entendeu lá Famoso Menina E aí Mas eu paraibinha Aí eu via Parava um carro Da Globo Desse A Má E ter Proença Linda No áudio Vinha o Diogo Vilela E lá Eu lá No caixa Mas eu sempre Entendeu E aí eu saia De lá Eu ia para outro Para o Búfalo Grill Sem caixa Também Então eu Não Tem a vida Aí Hoje Vem o povo Lá Para o Eles não Querem mais Trabalhar em Shopping Eles não Querem assim Só Trabalhar Em restaurante Pois Trabalha Feriados E na semana Gente É É Mas aí É a diferença Da onde você chegou Porque você Estava com vontade Você sempre teve vontade De trabalhar Exatamente De conseguir Tuas coisas E assim Mas eu sempre Eu agarrei Todas as minhas Soques Chances Tudo Tudo que tinha Eu vinha Eu nunca Eu assim Passei Por cima de ninguém Eu nunca dei Truque em Ninguém Eu não devo A ninguém Eu nunca Devi É verdade Eu sempre fui Assim Passei Amor Eu sempre Eu assim Só Que droga Graças a Deus Eu nunca Só me droguei Bebi Gente Nunca soube de uma história tua Deve Assim Nunca chegou Nenhuma coisa Tipo o David Não sei o que Ela Nunca rolou Você sempre teve Uma vida super íntegra É Exatamente Eu me lembro Que eu estava lendo Sobre você E de repente Um dia Você O pessoal Acho que te botou Na frente da porta E você era um cara Muito educado Você falava Do vestido das pessoas Você foi vendo a amizade Você só tinha que dar Boa noite É como virou o promoter Exatamente Como foi Foi lá Onde eu conheci Eu acho que Tu também lá Do Blue Jeans Com lá Não Mas eu andava Com a turma Com o Vimaya Tu ia lá Com a galera Então com a Crica Com a Sema Fabrissão Era um restaurante Muito Muito badalado Naquela esquina Do Lebron Do Baixo do Lebron O Búfalo Grill Ali na esquina Do Lebron Uma esquina bonita E aí Olha a caixa Aí um dia A moça lá Da porta Ela assim Só Ela estava É Dodó E aí Veio o seu Garrinche Entendeu? O mestre sócio E aí ele foi lá E falou Viado Vai lá pra porta Que a A menina lá Só Faltou Faltou Põe Essa aqui Camisa É de gaçom Mas ó Você Só abre Só Fala Oi boa noite Tchau obrigado Eu tá bom Tá bom Aí eu Ai eu Que a gente me via lá Na toca Que a gente me via lá Que o caixa Era lá Era lá atrás Aí eu lembro Amor Eu lá No caixa Aí vinha Cláudia Raia Maravilhosa Um sucesso Rainha da sucata Ela maravilhosa Um sucesso Ela parava O Brasil E aí a Cláudia Raia Vinha Lá No caixa Pra ligar Pra mãe dela Sempre Tão educada Que eu ainda Era Exatamente Então Eu ainda era O Francisco Davi Eu não era nem O David Brasil Eu era lá Toda pessoa Toda pessoa é Francisco Davi de Santos E aí a Cláudia Raia Vinha Oi querido Tudo bem Querido Oi Cláudia Tá boa Aí lá Aqui Eu posso usar o telefone Claro Estamos aqui Entendeu São assim Lembranças lá De assim Pessoas Que eu tenho Um carinho Tão grande De trataram bem Assim De trataram carinho Enquanto foi pra porta Aí como é que você fez Falaram que você desenrolava A pessoa entrava Você em vez Fala só boa noite Tchau Você fala Que roupa linda Como é que você fazia Não Aí você foi Jogar de outro talento Isso era gago Isso era gago Gaga 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 E aí Lente gaga Que agora eu faço Mais um lance De respiração Aí eu tô quase um William Bonner Já já eu apresento Jornal Nacional Meu amor E aí só Eu já estou na porta Só que tipo Vem você Oi Boa noite Você tá sozinho Tô acompanhado Tô com a minha mulher aí Olha que linda Sua mulher de barba Né Aquele nata barbada Olha Olha Nossa que lindo Seu casaco Olha amei Parabéns Lindo seu casaco Bom é o seguinte Lá em cima Tá muito cheio Mas olha ali No bar aqui embaixo Tem ali uma cimezinha Se o senhor quiser O senhor senta Que aí eu pego Um olhapãozinho É de queijo Pra o senhor Quer uma coisa Obrigado Obrigado Eu fico feliz Sim Então venha Por favor Você tá ali Olha Amei o seu casaco Amei Qual é o seu nome O meu nome é Davi Davi Você trabalha aqui há muito tempo Você é muito simpático É Obrigado Obrigado Não Eu já sou caixa Mas a menina que faltou E aí o dono me Ele me Pôs aqui Eu estou torcendo Que amanhã Ela falte de novo Pra eu vir pra porta De novo Eu falava assim Pro povo Que maravilha E aí Como é que você Não saiu mais dali Ela Eu acho que ela Ficou dois Dias ou três Dodói Menina porta Aí quando ela voltou Eu fui pra O caixa Só que os clientes Só que começaram Ué O Gaguinho Da porta Cadê ele Davi o nome dele Né Davi É não Não Ele é caixa Que a menina faltou Ai que pena Mas ele é tão simpático Ele é tão educado Ele é tão gentil Ah não Ele tinha que Estar aqui Aí o seu garre Um dia Veio e falou Veado Você vai ser Promoter Eu vou Dobrar o teu salário Você agora Vai Vai Só Recepcionar É Recepcionar Vai até a Menina Mas aí Você pega Você leva Nas mesas Você vai Nas mesas Pra ver se Olha que tá Tudo bem Aí pronto Aí veio Aí foi onde eu Começou a conhecer todo mundo O Marcos Breda Maravilhoso Marquinhos Esteve aqui com a gente Lindo Maravilhoso Que eu sou fã E aí ele ia fazer um gago no teatro E ele me chamou pra fazer Laboratório Olha Aí meu Aí veio matéria Pra veja Pra assistir Sué Pra não sei o que Olha que legal E aí Eu fui Pra o meu primeiro programa De TV Que foi Jô É 11 e meia Porra você Que estrela né David O gago que dá aula de gagueira Eu lembro disso Foi parado No Jô E o Jô E o Jô alavancava Primeiro Jô alavancava Porra Alavancava Alavancava muito A menina Aí eu fui Eu acho que em novembro Aí veio a Reprise em Seguida Eu de novo E aí Ele me chamou Passam os melhores Exatamente Só no Jô Eu fui Umas Quatro vezes Todas com Reprise Aí eu Aí eu fui indo Aí eu já No segundo Eu já fiz um Comercial Com o Pedro Bial Pra o Banco Nacional Que coisa boa É menina Eu fui 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 E menina Eu sempre só que O meu O dinheirinho Eu sempre ia juntando Pois o meu foco Era um apartamentozinho Sempre juntando Aí eu fui E a tua mãe Nesse período Você ligava Pra sua mãe Você 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 se comunicava Com ela Como é que foi Essa coisa toda Amor Era quase metade Doha Meu salário Pra Pra pagar o telefone Pra telege Interurbano As fichas Era caro Né cara Não Eu olha lá Na fila Do orelhão Ainda é Na orelhão É Claro orelhão Você botava fichas Aí Entendeu Fichinho Exatamente Aí tu Olha gente Pra verem Como A bicha é sofrida Eu sou da época Do Do orelhão Eu fiz curso De Datilografia Eu sou quase Um Um Dinossauro Mas nos anos 80 Se você não tivesse curso Se eu não tivesse curso Datilografia Você não era ninguém Exatamente Claro Eu fiz curso Hoje em dia as crianças Já nascem digitando E aí olha Só que fichinha lá De telefone E tinha fila A gente lá E o pessoal ficava puto também Quem tava atrás Esperando E aí Só Que eu gago Ô mãe E aí E aí E aí E aí Eu olha Suava E aí Olha Eu né Eu né Suava Com As fichinhas Caindo E eu só Mãe E aí E aí E aí E aqui Olha o povo atrás Bala viado Bala viado Bora viado Olha a fila viado E eu suava Mãe Mãe Amanhã eu ligo É Mãe Acabava a fila E tu sentiu muita saudade Da tua mãe Você era uma pessoa Muito carente Olha aqui Eu chorava tanto Que por Eu olha Por nove anos Eu morei lá No quartinho lá De empregada Lá na Lá Nasci Queira Campos Por Nove anos Mas era um Quartinho mínimo Do menino Lá na Tia Lígia Que Que até hoje Eu vou lá Entendeu só Ela tá bem velhinha E aí Foram lá Foram Só Que nove anos Tinha noite Que eu chorava Mas eu chorava E aí Vinha aquele Só que O programa Que assim Eu Eu tinha Um olha Rádiozinho Lá De pilha Aí vinha o Good Time Noventa e oito Aqui você liga Fernando E é só sucesso Fernando Borges Era isso Fernando Borges Exatamente Good Time Exatamente Good Time Noventa e oito Menino Olhou lá Entendeu só Que domino Aí vinha aquela música Eu chorei em frente O portão O cachorro Me sorriu Amor Eu chorava Eu voltei É porque Mas eu imaginando Eu ia embora Pra minha casa Era como se fosse um filme da tua vida Era E tu sozinho E tu sozinho Você sozinho Eu ia sozinho Eu e Deus Na vida E teus irmãos Seus irmãos Nenhum veio Ninguém veio pro Rio Ninguém Não Só Só há uns Dez anos É pra cá Que aí Eu ia já Já Com condições Aí eu fui Eu lhe comprei Um Um Aí eu Um apartamento Pra minha Assim só Queimã Aqui Aqui em Jacarepaguá Aí eu Comprei Pus ele Só Aqui abaixo Aí eu montei ele todo Do wi-fi Ao pano De chão Aí eu trouxe A minha Irmã Primeiro A Ana Lúcia É Com a família Depois eu Comprei outro Aí eu Aí eu Trouxe outra Aí agora Mais um Pra Minha sobrinha Filho Amor Amor Aqui E elas Todas Têm Tendo apartamento Tudo só Montado Às vezes Eu assim Vou lá Eu vejo que É Tá sujo Alguma coisa Eu Bora mandar Pintar Aí eu mando Pintar Eu sou Eu chego Juntos Você Você Manteve a sua Família Membro Claro 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 Porque as pessoas Não sabem De nada Da tua vida Não Olha a minha Família Elas estão aí Todas com apartamentos As duas sobrinhas A Gabi A Aninha Eu agora também Olha eu comprei Pra elas Que elas já Estão com filhinho Que é uma coisa O Antony E a E a Kadasha Radasha Só que ela me crente Todas Têm Tendo apartamento Não Ela já Chegou a A viver isso Não Ela não viu Você ficar famoso Não Ela viu Até uma Viu até Só Metade Tanto Que ela não Ela via TV Que era coisa Lá do diabo E aí Não mais Eu trabalhei Trabalhei Aí 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 eu dei Pra ela Só que Primeiro foi Um telefone Que era muito caro Aparelho Lembra Linha Nossa linha As pessoas vendiam Linha caríssima Exatamente E aí E menina Eu dei Pra ela Aí eu Depois eu dei Uma geladeira É nova Bem assim Bonita E aí Depois eu dei Um 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 TV Aí eu fui Falei Mãe Aí é pra senhora Me ver Quando eu fizer Alguma ponta Que eu fiz ponta Eu sei Desejo Não sei o que lá Que eu era fixe Desejo Eu fiz em Barriga Barriga de aluguel Com a gente Eu fazia Barriga de aluguel Só Já fez várias Figuração ali Linda Pecado Capital Você também fez Exatamente Você fez várias Menina aí E fez personagens também Depois vamos falar isso Fiz Aí é isso Amada minha família Graças a Deus Elas estão aí Todas com Os apartamentos Com Todas com Tudo com Em dia Condomínio Luz Mercado Barato Se você tivesse que falar Uma grande qualidade sua E um grande defeito seu Se você fosse fazer O David Brasil Pro David Brasil O que seria O O grande defeito A grande qualidade Do David Brasil Eu acho que A minha grande Só Que na qualidade É gratidão Eu sempre fui Grato As pessoas Que Me ajudam Eu sempre Tive Isso assim Entendendo comigo De ser grato E o Defeito é Que Às vezes Eu sou meio Só Que ranzinhos Às vezes Entendeu as coisas Que eu sou Leão Eu sou leão Então as coisas Tem que ser Como eu quero ali Não Não vai ser assim Vai ser assim E graças a Deus Eu sempre acerto Eu Ah então Tá bom Na rádio Você é muito rigoroso Na rádio Nas tuas coisas Você é muito rigoroso Não Lá na rádio Eu sou muito Só pontual Eu sou muito Eu sou muito Profissional O segredo De eu Estar Há tanto tempo No nosso mercado De eu Ter virado lá Na internet É que eu sempre Fui muito Profissional Respeitoso Porque Você tem que Respeitar Que é assim Mas eu já vi Muita gente Que O áudio Assim Protagonista De assim Novela Mas se achava Um Deus Que era Só Que maltratava Só Que todo mundo E hoje Estão aí Entendeu Comendo miojo Entendeu Entendeu Pedindo arroba É Eu sei Só que assim Pessoas que Foram escrotas Comigo Lá Quando eu era caixa Quando eu era lá Do Fulgril Que mal assim Só É mesmo E aí Hoje Me assim Entendeu Hoje eles me assim Pedem ajuda Por causa lá Da internet Que eu tenho Entendeu Um pouco lá De seguidores Aí eu ajudo Eu dou arroba Entendeu Eu indico Ah David De hoje Eu estou sem o colchão Aí eu tenho lojas Aí eu ligo Ô Thiago Tem aí uma pessoa Que ele está Sem uma cama Isso aí Você manda aí É pra ele Que aí eu vou na sua loja Passar rouba E olha Mas só Só Manda lá o colchãozinho Pra ele Entendeu Que legal Que legal Muito bonito Caramba Me diz uma coisa O Amin O Amin O que que o Amin É seu E o que que ele foi seu Porque cada um Conta uma história Dizem que você já Memorou o Amin Dizem que você Porra Ele inventou Um bagulho Que o Amin Tinha morrido Aí eles ficaram Tretados Foi o Amin Que inventou Ah o Amin Que inventou Eu lembro disso Foi horrível Foi uma confusão Olha aqui Só 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 Tanto que Se hoje Ele Morrer Eu já Não vou mais nem chorar Porque eu já chorei Na época Que ele Entendeu Criou tudo Uma maluquice Como é que foi essa história Que até hoje Cada um conta uma história A gente não sabe Da história Tá então Primeiro Eu já nunca fui Ser namorado Dele Nunca até Porque eu não namoro gay Eu Eu gosto É de E essa Mas eu gosto É de preto Olha agora Ele vai Sexualizar A raça Amor Eu não tenho culpa Se eu gosto de preto Se eu gosto De ver a coisa preta Não é nem Por causa do tamanho Lá do pau Que eu já peguei Uns pretos Que tem um pau Desse tamanho Então não vem Entendeu Com a história Que é por causa Lá do pau Lá dos pretos Não Que eu gosto Eu gosto Eu acho lindo A cor Oi O menino Eu gosto É É preferência Exatamente E aí Mas eu nunca Tive nada Com o Amir Mas ele sempre Alimentava isso Ah é? Amor É assim Eu encontrei Uma vez com a Com a Lá com a Eliana Menina E ela falou David Volta para mim Ele se ama tanto Ele está muito triste Com o Amir Eu falei Oi? E eu voltar Com o Amir Como assim Aliana? Não Mas ele assim Só Não Mas ele me Contou Que vocês Eram casados Até a conta Só Que conjunto Tão tinham Tinha Aí Só Só Não Olha eu tinha Conta Conjunta Que ele pediu Para Para usar o meu Contador Para ele só Receber lá O trabalho dele Mas eu não tenho Nada com o Amir Não Mas ele disse Assim Tão sério Para mim Era Empresa Que vocês tinham Juntos Era Mas ele Sempre Alimentava Que a gente Tinha Um caso Está amarrado E aí Só que a morte Dele A audiência Está muito boa Thank you A audiência Está maravilhosa Obrigado aí Papagaios Obrigado Papagaios E Araras Eu acho que a audiência Subiu Quando você falou No Amir Sabia Vamos lá Vai Falou Amir Amir Teve aqui também Eu sei Eu acho que isso é Paixão enrustida deles Não acho não Rabelo Não Jamais Eu acho que eles Têm uma paixão Eu acho Eu não Jamais Eu prefiro Comer a Rita Cadillac Em praça pública Que eu pegar Amir Chocotô Mas Não assim Mas eu gosto dele Eu tenho Entender um carinho Mas Mas olha Mas ele era Um Dos meus melhores Amém Amigo Eles é Só Ele era A gente Entendeu Trabalhou lá Na Xuxa Entendeu E tudo Exatamente A gente fez Muitos É assim Trabalho como Promote Mas ele sempre Foi meio Só que perturbado Até hoje é Mas Eu gosto dele Aí olha Um dia Ele me assim Ligou E menino Você tá onde? Aí eu tava em Manaus Aí eu falei Que tava em Nova York Menino Mas ele Entendeu Puto Cara Você foi pra Nova York Cara Eu disse pra você Cara Que eu queria ir pra Nova York Só Com você Cara Eu tô puto Você E você tava em Manaus Exatamente Uma mentira Que você pegou Foi Mas só que Eu nunca ia pra ele Com a Nova York Porque É árabe Olha Eu tinha medo De ser preso lá O viado Eu ia sem Falar inglês Eu lá Com uma bicha grossa Aí árabe Maluca Lá em Nova York Eu hein Mas a época lá Do homem bomba Uma confusão Aí eu vou lá Aí pronto Olha A bicha bomba aqui Aí eu não fui E aí Eu já fiz isso com ele E ele E menino Ele deve ter Levado pra O coração Aí ele fez A pegadinha da morte Mas como foi essa beleza Foi foda Olha é o seguinte Foi forte Foi forte Eu né Fiquei uns Onze anos Sem entender Falar com ele Sem assim Integrar assunto É de brigar Pra mim Ficar lá durante anos Foi verdade isso mesmo? Foi verdade Aí olha Ele foi só Que começou Um dia antes Oi amigo Tá onde? Aí eu falei Eu Eu já tô em casa Ai Te amo tanto amigo Eu falei Ai obrigado Eu também te amo Eu falei Gente que O que é que houve? Ele preparou Legal Aí Cara Cara Eu tô tão mal Eu tô com Uma dor no Só No peito Cara Que dor Aí eu falei Viado Isso é gases Peita que passa Isso é gases Peita Que dor no peito Ai que dor Ai que dor Ai viado É sério Ai viado Eu te amo tanto Tá meu amigo Aí eu Gente O que é que ela quer? Aí tudo bem Aí eu fui dormir No dia seguinte Assim Eu acordo Tinha duas Duas Mensagem dele Cara Eu tô tão mal Cara Eu vou pra Assim Um hospital Cara Eu tô muito mal Eu tô com falta de ar Cara Mas vou morrer Cara Menino Menino Acordei com duas Assim mensagens Aí eu Liguei Pra se saber Pra dar bom dia Pra ver como estava Ele não atendeu Aí eu fui Pra rádio Ah Aí ele foi Duas vezes Ele ligou Cara Você amanhã vai Tá na rádio Ao vivo Vou Vai mesmo Cara Vou Aí de novo Cara Qual o horário Que tu vai tá na rádio Amanhã mesmo Eu Tá hora Ah tá Cara Ai cara Eu te amo Cara Aí uma dor no coração Aí Aí eu fui pra rádio Trabalhar Eu com o cabeção Cabeçãozinho Que era assim Entendeu Eu olhei ele E aí a O Tino tava também Não Qual o cabeção É o É É É Fernando Ribeiro Aí eu tô lá na rádio Aí Ele Aí a sobrinha dele Liga Eu tenho certeza Que era a sobrinha Ele nega E ela também Mas eu Mas eu não conhecia a voz Entendeu Aí O meu dia morreu Que isso Meu tio morreu Eu falei Não Eles me ligaram Só Eu Calma Você tem Certeza Não Só que tão me ligando Mas eu vou lá ver Ai Meu Olha a tia morreu Menina Eu peguei E aí eu Menina Eu Menina Eu desligo O meu Que ia telefonar Aí eu falo E cabeção Que é sem loucura Só que Mariano Está aqui Falando que O Amin Entendeu Morreu Ai Ai E ele ontem Ele tem várias aqui Só Mensagem Mensagem Ó Aí o cara fala Ih David Aí ela Ele de novo David Olha Ele tá lá Na cama Ai Mas a Maria acabou Pode me confirmar O meu tio morreu David Aí eu falei Ai meu Passelechão Aí eu assim Falei ó Bom Cabeção Olha eu vou lá Ver Você não fala Nada Aí só Entendeu pelo amor de Deus Aí ele não assim Entendeu Só que falou nada Aí eu Aí eu fui lá Na minha chefe Aí eu falei Ô Ô Adeninha O Amin morreu Ela como assim Eu falei É Então eu vou lá ver Lá Na casa dele Aí eu pego Meu carro Eu venho aqui Na casa Aí ele Até o porteiro Ele assim Entendeu Ele falou Olha Eu vou aí Só Fazer uma só Que pegadinha com o David Se ele vem aí Você fala É Olha o corpo dele Acabou de ir pra Teresópolis Que isso Menino Menino Eu fui lá Falei Aí o cara veio Olha Seu David Olha o corpo dele Foi Já foi Teresópolis E eu Menino Falei Menina Menina Aí eu ia Assim Fazer o que Aí 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 o pessoal lá Da rádio Entendeu Me ligando Entendeu Só Cabeção O David O David Entendeu E aí Aí eu fui Falei Essa é verdade Eles aqui Falaram que Acima do corpo Ele já foi Pra Lá Lá Pra Teresópolis Aí agora Eu vou em casa Pra pegar uma roupa É De frio Pra Ir lá Lá no assim Só Só Aí Foi Falar Na FM Dia Pra quê O meu Só Telefone O ego Que era Né O ego A Tc Da minha amiga Lá O O David E aí Foi Verdade Foi Minha filha Acabei Só De saber Aí eu fui Lá No meu Twitter Aí eu Só que Postei O povo Para De me ligar Aí eu postei Gente Infelizmente Eu se informo Que assim Amos a mim Ele nos deixou Só que faleceu Menino Menino Olha Olha Que louco Que loucura Que coisa séria Não A série É foda É fake news Quanto mais É coisa dessa Não Não Sério Sério Tudo que Não E olha Foi Tudo muito bem Planejado Ele planejou tudo Menino Aí eu tô Indo lá Pra casa Pra Ir assim Pegar Uma roupa Lá De frio Menina Quem eu vejo Lá na praia Correndo Menino E aí Eu falei Como é que ele tava Correndo Como é que ele tava Correndo Aquela marchinha Aí eu falei Puta Tira Cristo Não Não Só que eu Falei Gente Mas eu tô tão assim Maluco Que eu Que eu tô vendo ele Ai Gente Só que parece que eu Tô vendo ele Corre Ele correndo Ai Eu tô vendo ele Correndo Lá no carro Chorando Aí eu fui assim Só Chegando E ele não Sumia Que o assalto Que ele não é de ação Só que chegando lá E lá Tá lá O espírito Acabou de morrer Tá correndo Na praia Não soube Que morreu E E E Eu falei Falei Eu falei Amém Que que é viado Que que é viado Menino Porra Eu assim falei Eu olhar aqui Não acredito Que ele fez isso Gente Eu tô acreditando Que maluquice foi essa Ai Eu fui pra casa Assim ó Eu assim Passando mal Falei Menino só Que a Tereza Viu 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 Eu em casa assim É branco Falei Ô Tereza A bicha Diz que tinha só Que morrido Ela fez um Fez Só que o enredo Não Eu fiquei É Tão mal E aí Eu ligo na TV Tá Ele entendeu Ao vivo Com o Lá na recorde Eu Eu Morri nada Só Que esse viado Lá em Só Twitter Mas eu odeio Twitter Não tenho nada disso Amor Que assim Coração Eu sou saudável Eu corro Sei que E aí Você que tinha inventado Ele Foi Foi ele que Assim inventou Graças a Deus Que eu já Tinha e tenho Tanta Crê Crê De habilidade Que Tinha uns Que foram Na Onda dele Mas Os famosos Grandes Só Que grandes Só Que começaram A minha Assim Entendeu Ligar O David A gente sabe Que foi a pessoa Lá A gente sabe A gente sempre Viu Só Menino Mas eu fiquei Mal Mal E aí Eu assim Menina Só que Só que Aí Eu contei Todas as Assim Só Só Aquelas Ações Aí O O que Me salvou Que essa Mas eu tinha Dois áudios Dele Falando Tô Muito Mal Menino Aí A Tecídio Lá Da Globo Só Só Ele assim Interligando David É muito Entendeu Só Que sacanagem Isso Você não tem Um áudio Alguma coisa Que prove Que foi ele Que vendeu Eu falei Não Eu tenho Um áudio Ah não E agora Entendeu Pegar Aí Que se Não é Aquele É áudio E eu assim Ia ser Amor Eu ia ser Igual ao Neymar Com a Vagabunda Que disse Que ele Suprou ela Lá Lá Em Paris Que se Ele não Tem aquele É vídeo Se não cai Aquele vídeo Nas mãos É dele Lá do Juninho Ele Hoje ele Estava preso Amor Porque Ela agiu De uma fé Total O povo Vai em cima Que quer o mal O povo Quer a caveira Mas Só que Eu sobrevivi Graças a Deus Vocês gostaram A relação Por causa disso Onze anos Sem se falar Por causa desse fato Claro Isso foi assim Entendeu Gravíssimo Menina Preta Gil Ai Minha amor Minha amor Ai Só que a bicha Aqui chorando Ai Que Que ele quer Que Que Tu perdoe Eu não Ai o Zé Que esse bagodinho Ai O outro lá Que eu falei Ah não Zé Ai é Um dia Eu vim lá Do prêmio só Que muito show E ele olha Veio atrás É Entendeu Deu de mim David Para ali Por favor David Para o cara ali Ai eu sempre É Bonzinho demais Porque eu só me fodo Sendo tão bonzinho Eu só me fodo Até hoje Eu me fodo E ai eu fui Ai eu só Parei lá No posto Ele Cara Eu te amo Você sempre foi Os meus melhores amigos Ele gosta muito de você É Perdoa Menina Falei Tá bom Ai Ai a gente voltou Mas Foi uma criancinha Não Mas Foi Foi Mas é sério Mas é sério Contou que o pessoal Da Record Deu a notícia Da morte Do Alisson Todo mundo amor Ao vivo Choraram Todo mundo Chorando Foi uma loucura É foi E ai Ele fez Isso tudo E menina Ainda pôs a culpa em mim Mas graças a Deus E Minha credibilidade Que eu nessa ai Entendeu por cima Que se eu não tenho Entendeu o áudio dele Cara Eu tô morrendo Tô falta de ar Porra Cara Ele foi Fecha tudo E hoje como é que tá A sua relação com ele Vocês são brother Voltaram É Voltaram Mas Mas ele sabe Que não é como antes Que Entendeu As vezes ele pede Pra ir lá em casa Aí eu vejo Tá bom Vai Aí ele vai Lá em casa Aí eu Quer almoçar Como aí Mas É uma É Nossa Totalmente Porque olha Não Ela tem como Porque 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 Tu olha Vem a pessoa Podia ferrar tua vida Um pouco Nossa Graças a Deus Não aconteceu nada Não Ela ia acabar Com a minha Entendibilidade Com o meu trabalho Essa gente Mas um viado Que inventa Que Que assim Um amigo morrer Ela é capaz de tudo Entendeu Mas depois ele explicou O que pra você Ele fez isso Por um amor Por um ciúmes Ou foi uma infantilidade Uma brincadeira Uma pegadinha De mau gosto Ele explicou o que Menino Menino Até hoje Eu falo Nossa Quando tu Se inventou Menino Ele fala Cara Para Que não foi eu Cara E Menino até hoje Ele não Só Ele não Assim só Que chega Entendeu Fala Mas eu fiz aquilo Que eu tava Com raiva Que tu Falou Que tu tava Na Nova York Eu acreditei Você tava lá No calor É do cão Lá Do Manaus Viado Mas ele criou Uma coisa Muito pior Exatamente Muito pior Muito mais Mas eu não tenho raiva Entendeu De ninguém Tá certo Ele quando esteve aqui Ele também Deu muita audiência Ele falou Que ele gosta Muito de você Que ele tem um amor Por você Muito grande Vocês trabalharam Muito de tempo Juntos Na Xuxa Foram anos juntos A gente era Só Não Já perdoei Menino Ele vai lá em casa Mais prática Aquela amizade De antes Aquela que Tu confia Não sei o que Você fica meio assim Quebra uma coisa Tem uma coisa que quebra Você conhecia ele Quando ele trabalhava No Rock Hill Chegou a conhecer Claro Cabinudo Galgosta Gordão E aí Menino E aí Metropólio E aí Eu andava De moto com ele Entendeu Às vezes Ele me dava Entendeu Só que carona Menino Aquele Puxão Assim dele E aí Ele era assim Vai viado Vai viado E ele Ficava puto Entendeu Só Era enorme Era grande Tinha um cabelo Tinha um tubete Tinha um cabelo E aí Só Tanto que Até hoje Ele fala Fio Você falava Que assim Só Que gorda Que querido Esbelta Você que tá Velha Gordorosa Você devia fazer Fazer o documentário É verdade Obrigado Ia ser um sucesso Entra aqui O Intercote Tem água Tem Tem Você é comendo Isso é o que? Isso aqui é o Intercote Direto de Paris Gente Aquele só O Médio É direto de Paris É direto de Paris Não Nem entrecou TV Paris Foto Foto Nós já comemos aqui Já comemos É uma delícia Tem o Stard 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 Steak Tartar É uma delícia Pois é Até Belo Horizonte Tem 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 Estouro sucesso Delícia Tá comi muito É da francês Um restaurante francês Que veio pro Brasil E é um sucesso absoluto Ele tem aqui Essa caixa aqui É um delivery Que você pode pedir E aqui dentro Vem aquele Aquele steak Bonito Aquele Lentrecote Eu ainda vou pedir pra Aqui vem a batatinha frita E aqui o molho especial Desenvolvido Pelo Lentrecote de Paris E é um segredo Que nem Pra galera Aqui eles contam Eles mantêm Esse segredo Do molho Tem um molho Esse molho aqui Realmente esse molho Ele faz a diferença Esse molho Faz É maravilhoso Eu já vou né Realmente Eu já vou Pedir pra O meu cafajete O jantar Isso Aqui o cafajete Com um bom vinho Hein Sim Sim E tem a promoção Aqui Tem promoção Calma Vamos juntar Quem fizer o pedido No Deliver E usar o código Papagaio Falante Papagaio Falante Tem 15% 15% de desconto Galera É isso É aqui ó Link aqui No QR Code Aqui ó É Deliver É Deliver É Deliver É só mandar uma mensagem Pelo número que está aqui Em algum lugar da tela É isso aqui Tá aqui Tá onde o número Tá aqui o número Sim Tá aqui em cima Aqui ó Aqui ó Como é que funciona Bota o código Papagaio Entra aqui É que na hora de pedir Bota o código Papagaio Falante Mas é assim Deixa eu falar E aí Vocês estão Só que confusão Da porra Vamos por ordem Lá Olha aqui Olha aqui Tem a promoção Gente é o seguinte Faz aí Bom ele aqui Tem um QR Code Você vai pegar A sua câmera Do celular Vai se aproximar E vai É captar Você capta Você clica Que já vai cair Nessa belezura Deliver Pratos deliciosos Entrega aonde você quiser Entendeu Só coisa boa Então sim Rio, São Paulo BH Faz um pouco em pouco Uma confusão É David A gente levando esporro De um gago Eu vou fazer Olha O cara é gago Ele tá humilhando a gente É Exato Agora tem uma promoção Lensa a promoção A promoção Contra a promoção Eu vou falar Deixa ele falar Eu não vou entender nada Fala David Gente, é o seguinte Pra vocês que gostam De coisa boa Tem uma promoção Que vai durar O ano inteiro O aniversariante É só enviar A mensagem Aonde? No QR Code E você vai ganhar O brinde De aniversário Isso vale por todo ano Para os aniversariantes Tá bom, meu amor? Hashtag Fica a dica Aproveita Quero um Pix, né? Já quero um Pix, caralho Humilhação Que água não tem na cara Merecia Água tem Botei aí, ó E o código Papagaio Falante Dá 15% de desconto Então, ora, peça Seu entrecote de Paris Tem steak, tartar Tem ainda As sobremesas Que são maravilhosas Nossa Realmente Isso aqui vira um vício Sabia Parece um presente O delivery dele Parece um presente Chiquermo Chiquermo É muito chique Eu estive lá no Grafite Até mandar um beijo Para o pessoal do Grafite Eu estive lá no Grafite Que é um programa Que tem maior audiência Lá em Belo Horizonte Lá na Rádio 98 O Grafite O Grafite E tinha uma pessoa do lado Que fazia uma programação Lá Ele falou Meu irmão, isso aqui É uma coisa maravilhosa É que nem tem Paris É O prato é igual Ele só tem Tartar Acabou aqui Tartar Tem mais steak tartar ainda Chegou a Mery Vai Mery Eu tenho foto com a Mery Malandro No restaurante Buffalo Grill No coquetel Lá da peça Blue Jeans Com Wolf e Maia Onde ele pôs Todos aqueles homens Lindos Lindos Gostosos Era uma confusão Entendeu? Teatro lotado Foram anos de sucesso Que o povo gosta De putaria Se tu postar Um versículo Da Bíblia Tem dois comentários Uma curtida Se tu põe um homem Bonito Uma mulher De Lá de Lá de Biquininho Com o Biquininho Achando o Priquito dela Amor é milhões Não está com quantos milhões de si que deu você? Nove milhões de poucos Vai ser um fenômeno E quantos nudes você já fez para ter nove milhões de poucos? Não, olha, três contas eu já pedi Uma por causa do Tiago Martins Que tem uma rola enorme O Tiago Martins cantou Ator Lá O que que houve? O que é que houve? Aí o Tiago Martins Com aquela rola Só que enorme Assim Bamba Pulado A rola dele É grandona Grossa Pesada Aí eu fui fazer Entendemos um vídeo Entendeu? Pode estar Aí eu dei um zoom Oita glória Glória Bem lá na rola Não Dele Casada Pulado O Tiago Martins O Tiago Martins E amor Não, olha Deu cinco minutos Eu fui ver Entendeu o Instagram Eu falei Ué? Eles acabaram com tudo Tiraram o Instagram Por causa da rola Exatamente Aí olha Menino eu criei outra conta Aí eu fui lá Para a casa lá Do Dito O meu amor A minha vida Que eu amo de paixão Meu irmão Que a vida me deu Que trabalha com a Ivete Sangalo Que é o anjo dela Aí lá Na casa lá O Dito Tinha um quadro De uma assim Mulher nua Com uma taça de vinho Ela deitada no sofá Aí eu fui Fazer a foto Igual Eu assim Meio que pelado Mas aqui com a toalha Amor Não deu cinco minutos A conta caiu Sério? É Mas eu tenho um Esse E Esse Só Que Seguidores Muito graças A Anitta Que é muito minha amiga Ao Neymar A Pretagil A Ivete A Ivete A Sangalo Porque Era uma época Que se O Neymar Te desse Um Assim Arroba Amor Hoje 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 Isso já não Só Não existe mais Não Você sabe que Tem várias pessoas Que tem Quinze milhões De Seguidores Isso Quando Quando Perde A conta Pra ter Um milhão É É uma luta É uma luta Aí então Deus me livre Deu assim Perder essa conta Só você não botar mais nudes Eu tento Eu tento Olha as vezes Eu olho Entendo a coda Aí eu passo No nosso espelho Aí eu vejo Que a minha Bundinha Tá Dura e pinadinha Que é natural Entendeu? Aí Menino Eu falo Olha que delícia Que bundinha lindada Se eu fosse passiva Vai perder os nove milhões Aí pelo amor de Deus Eu não vou mais fazer isso Diz uma coisa Você é amigo da Anitta Desde a época Que ela não era Famosa Ou você Muito amor Olha Já conhecia Já conhecia Olha Tem assim Pessoas Tem uns que assim Só Que fala Um baba ovo De famosos São Puxa Sago Lá De assim Só Que famoso Uma das poucas Pessoas Que eu Que eu sou Muito amigo Que eu já Conheci No sucesso Foi Ivete Zangalo Essa você já conheceu Já era famosa Ela já Era um assistouro Na banda Eva Entendeu? Até hoje A gente se ama A gente Nossa Nós somos Muito amigos Ela é muito alto astral Nossa maravilhosa Tem quem não goste Da Ivete Ela é quase Uma unanimidade Claro O ser humano Entendeu incrível E aí A Acianita Amor Ela ia lá Para o Entendeu? Só que Porcão Toda dia Assim Entendeu? Só que Shortinho O povo Nem sonhava Ela era Da gaiola Ela tinha aquele negócio Da gaiola Não Nem estava Assim Não Mas ela era do funk Furacão 2000 Furacão 2000 Furacão 2000 Aí Aí eu sempre fui Menino Assim eu amava Anitta Aí eu tinha Twitter E aí E aí E aí Ela Ela Dançando Entendeu? Só Que só Que só Pua Assim Só Que quadradinho Tinha estrelas Lá Na época E vinha assim Entendeu Só que falava David Eu acho Um absurdo Você me pôr Eu Olha Uma estrela Junto com A Anitta Na sua página Aí Você está Me assim Só Que comparando Entendeu Com ela Nossa menina Tu viu o que é a vida? Com o cu de fora Não sei o que Aí eu ia assim Entendeu Só que aí Eu falava Mas ela é minha amiga Eu amo funk Eu Eu amo Anitta Olha Eu peço mil Olha Desculpas Mas eu Mas eu prometo Que eu não vou Não olha Vou pôr mais a sua foto Na Semia página Não meu filho Eu olha Não estou falando A minha foto Você pode entender Eu só Que fazer Foto Foto comigo Pôr lá Eu estou falando Para não pôr a dela Que aí você nos Põe No Mesmo nível Aí eu Falei Sim então Mas é que Eu sou muito amigo dela E assim Mas eu não vou parar Que assim Mas eu amo ela Eu amo funk Eu gosto Vou botar dela Não vou botar a tua Exatamente E assim Hoje E isso foram várias pessoas Entendeu Um 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 Que vem aqui Entender a pessoa É o preconceito É meu amor Mas só que hoje Essas pessoas veem Anitta A melhor Ela é a artista mais É legal as pessoas Saber essa história Do Brasil lá fora Porque é o seguinte Eu não sabia Essa história Que ele era amigo dela Quando ela não era Assim Famosa e tal Porque as pessoas Acham que você Cola nos artistas Imagina Olha aqui Gente Primeiro É legal essas histórias Até que eu encontrei As artistas Que colam Exatamente Não, não, não Estou dizendo Mas as pessoas Não sabem Muita gente acha isso É, eu estou falando Gente Primeiro Os artistas Principalmente Uma Anitta Um Neymar Uma Ivete Sangada Eles jamais Quando eles percebem Que a pessoa é chata É Puxa Saco Eles não dão Nem confiança Isso se Percebe Se eu sou Há tantos anos Amigos É da Anitta Do Neymar Da Ivete É que eu sou um cara Maravilhoso Amor Eu tenho isso comigo Eu tenho caráter Eu não sou de fofoca Entendeu Sua história conta isso A gente sabe quem é você É, entendeu Mas claro que sempre tem Aquele só que Vodões Olha o baba ovo do Neymar Inveja Inveja Mas eu não ligo Como é que foi com o Neymar O pessoal Como é que foi A primeira vez Com esse Twitter Tudo foi no Assim Twitter E aí Mas ele Ele era ainda lá Do Santos Ele eu acho que tinha uns Começando Dezessete anos Entendeu por aí E aí Eu já era aqui só Que promou Tem muito Muito querido Lá do Rio As minhas festas Dia 100 aniversário Parava Entendemos Do Rio Iam todas as estrelas Lá da Globo Lá da novela Cantor E o Zeca Pagodinho Alcione Todo mundo E aí Ele assim Mas um dia Ele me mandou Um assim Em Twitter Olha eu sou seu fã Tu é o cara Tu é pica E aí eu fui assim Menina Só que eu sou Só Plezado Aí eu fui Aí eu falei Com um amigo Timóteo Timão Aí eu falei Ei vem cá Ai que mensagem Mas esse é o jogador Aquilo mesmo É senhor Neymar Entendeu Ele é ótimo Oi Olha Menina Aí ali Ele era do Santos Ele era do Santos Santos Olha aqui É assim Mas eu era Promote lá Do Camarote Brahma Lá no assim Só Carnaval Sim Que lá meu amor Não adiantava Ser milionário Só entrava Quem o Zé Vito Oliva queria Tinha que ser né E aí eu lembro Que lá Eu acho que foi Em 96 Tem lá no Google Eu acho Eu Eu já Promou Exatamente E eu era só Do esporte E ela era dos artistas E a Ivone Cassu Também E aí Eu assim Eu lembro que eu lá Do Camarote Lá Da Brahma Onde tem Deu Um Deu Número um Número um Número um E aí Eu lembro que assim Uma vez eu olhar Tô lá Lá vem o Neymar Com o Jotinha Que é o seu irmão Eles lá De boa Meninas Pessoas nem Pediam foto Nem nada Ele lá Ele vinha ali Entendeu lá De boa E aí eu tô vendo Andando Eu já Já com nome Grande Pra ser promoter Do Camarote Você tinha que ter o nome Tinha que ter o nome Tinha que ter o amor Sim Aí eu vejo lá Ele Juninho Que essa Mas eu sempre chamei De Juninho Aí eu Juninho Ei Juninho Aí eu fui E aí Vocês estão Assim Na onde Caralho Eu tô cheio É De fome Mas Aqui é grande Eu tô Meio que Eu tô Ah não Vamos Menino Eu peguei ele Eu sentei Você Você quer assim Como é o que? Quando ninguém Nem dava oi Entendeu? Pro menino Entendi Entendeu? Ele já era Entendeu? Só o famoso Mas só Não era ainda A estrela Neymar Não era Aí então é isso Caramba Ninguém sabe Essas histórias Tem pessoas As pessoas acham Que tu pegou Um monte de andando É ruim emo E tu quis Estar na janelinha Entendeu? A história Você vê a história É bacana Ninguém sabe Essas histórias Mas isso é dele Cara Você cativa as pessoas Você sempre cativou Todos nós Quando te conhece Sempre que todo mundo Que te conheceu Sempre ficou teu amigo É A gente te conhece E nunca mais A gente deixa de ser amigo teu É Exatamente Mas isso é uma coisa tua Olha aqui Só Só Tanto que faz um mês Eu tava lá na casa Lá da Anitta Lá no Churásco Aí Menina tia dela Veio Falou que ela Lembra E olha Num show Com Esse show bem assim Engongadinho Com aqueles Só E ela disse Que Ela lembra Eu lá Na Só que Platea Eu olha Gritando Anitta E aí Eu cheio de CD dela De Entendeu? Que promoção Pra dar Pro povo E o seu Anitta Anitta Aí Só Que tanto Que ela veio Assim Entendeu Só Falou Mãe O tia Foi a Márcia Eu acho O tia Márcia O David Ele sempre foi Ele sempre foi Assim Desde que Eu o O conheci Eu sempre vejo ele Entendeu Ajudando as pessoas Ele postando Quem ele tá começando Ele é amigo da gente É verdade Então Como é que você explica Essa Projeção Da Anitta Por que você acha Que deu certo Isso Eu sei que De repente Conheceu ela Raiz Ali Como é que era O pensamento dela Ela já falava Pra você Ela acreditava Que tudo isso Que aconteceu Porque a Anitta Virou um fenômeno Não é bicho Amor Até hoje Eu acho Até Menina Até hoje Eu vejo assim Ela agora Lá Lá No Vimeio Lá no Vimeio Eu lá Em casa Assistindo assim Meu Pai Celestial Que glória Que maravilha Ver Essa menina Tão Tentando Criticada Que como ela Sofre Ela Com hater Que fala É isso É hater Com hater Na internet Entendeu Hoje Ela sempre foi Muito Profissional Focada Foi focada Foi profissional Ela E ela Ela é Uma pessoa Que Acredita Nela Entendeu Ela fala Eu vou Vai ser assim Vai Vai assim Só Que dá certo E vai É fé Entendeu fé Mas ela tem Muita fé E ela É uma pessoa Claro E ela Acredita nela Uma menina Só que Só que Talentosa Sensual Que dançando Até Veado Quer comer Né É Porque ela é muito sensual Anitta Anitta Faz Mas cara Assim Que Não tem Veado Que fica de Pau duro Vendo anitta Veado Que é isso Caralho Ela tem Uma sensualidade Realmente É Entendeu E aí Você Concussou o mundo Né Concussou o mundo Mas ela E como é que foi assim Para ela Ela mudou muito Do jeito que ela era Antes Para o que agora Não Olha assim Só né Que Tanto que Tu vê Que os mesmos Só que Né Balarinos Dela Lá Da Furacão Dormiu lá Do Rei do Bacalhau Lá Davi Achou Aham São os mesmos Eles vão com Ela até hoje Para o V e-mail Então ela traz E ela tem As pessoas que Ela leva Entendeu Com ela Eu Ela sempre Ela só Que me amou Ela sempre me Deu moral Entendeu Claro que tem assim Só Pessoas que ela vê Que Foi escrota com ela E menina Ela só Que corta Entendeu Um beijo Tchau Ela tinha uma empresária Que Camila Fialho Que separou dela Você jogou A conviver Naquela época Claro Mas a Camila Entendeu Porque ela era uma boa empresária Essa é maravilhosa Camila Só Tanto que ela Assim Só Que Depois Ela Ela Frequentou Lá A casa lá Da Anitta Entendeu Lá Depois Depois Eu 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 Lembro Que Eu Fui Uma das Primeiras Pessoas Que viu O clipe Do Prepara Que agora Eu tava lá No Assim Eu Estava lá No Pocão Lá Fora Tinha uma área Lá Espera Lá Com Sofá E aí Veio Aí eu tava lá Aí eu Anitta Com a Camila Fialho Que é uma super profissional Uma gata Gostosa Maravilhosa E aí Elas foram Assim Ó Ei amigo Aqui O novo Meu clipe Novo Aí eu Vê Ela Prepara Falei Que máximo Aí até Assim Entendendo Falaram Aqui A gente fez Uma coisa Assim Porque a gente Quer mais Ir Pela É coreografia Prepara Aí é isso Que vai pegar Amigo Eu vou Pela coreografia Entendeu Aí veio Só visão já Que agora TikTok É só isso Exatamente E por que Que elas se separaram A empresária Aí é coisa deles Mas em particular Não sei Porque Aí Mas separou Aí Cada um pegou O rumo E foi Claro O estresse Como tem vários Aí só empresários Normal Sempre tem O artista Tem O estresse É Que cansa Não Agora eu quero A minha vida Assim Aí a pessoa Não Concorda Bom Amor Tu cita Não concorda Então Um beijo Tu vai Vai no teu rumo Que eu vou no meu E vão ser felizes Porra E deu muito certo Porque o rumo dela Foi E ela E ela agora Tá numa fase Tão zen Assim Que ela não Olha que é briga Claro Se Uma pessoa Assim Entendeu Falar Vai 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 Só vai Mas tu é Mas tu é daqueles amigos Mas tu é daqueles amigos Tu é daqueles amigos Que você liga e fala Porra Lita Não fala Não fala dessa forma Claro Porque porra De repente você vai se queimar Claro Então Lita Porra Você mandou muito bem E tal Claro A gente 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 A recepção Boa Eu gosto do jeitão Da Anitta Eu conheci a Anitta Eu sou apaixonado por ela Sou fã demais Anitta Eu me lembro Ela entrando no Paris 6 Ela chegando Nem a Anitta A pessoa falou assim Aquela de Anitta Que é Fã Que não sei o que Que louca a vida E hoje meu amor Ela Em Nova York A Nira A Nira Ela Hi How are you Lá vem mais comida É isso? Mais comida É Mais comida Não para de vir comida Chegou a falar Pelo amor de Deus Esse não vale Para uma confusão Forneiria 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 É a forneiria Meu Deus do céu Hoje está demais Essa força aqui Hein cara Agora é o Marcelo Nosso garoto Meu Deus Forneiria Mas original Aí olha Quero já Pedir para Felipe Zelino Para sua família Que amam Hein Vocês mandem para Eles família Tá bom Eita nós Pois é Ó David Já ganhou um prato E aí um prato Lá 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 Ai que lindo Que legal Como é que funciona isso aqui Como é que funciona isso aqui É o seguinte A forneiria original Lança nesse domingo Primeiro de outubro A sua coleção Sua terceira coleção De prazos colecionáveis Olha que maneiras São quatro modelos Feitos em porcelana Oxford Com design inspirado Nos produtos Que dão sabor E identidade Às pizzas da marca Os pratos Estarão disponíveis Por tempo Limitado Somente até o fim De outubro Pra garantir O seu Basta acrescentar Quinze reais Na compra De qualquer pizza Ou forneirito O prato também Está disponível Para compra Separadamente Por vinte e nove reais Somente Vinte e nove Bonito Isso aqui Ó Deixa eu ver Essa pizza Criada em dois mil e dezesseis A forneiria original É uma marca carioca Especializada no delivery De pizzas artesanais E super recheadas Com ingredientes Selecionados No cardápio São mais de sessenta sabores Entre doces Salgados Com opções clássicas Criações autorais Que ainda podem ser Combinadas Com bordas recheadas O comprometimento Com a qualidade Está também Na escolha Dos ingredientes E dos parceiros Como Ceara Gourmet Cerati Catupiry E Nestlé Desde dois mil e dezenove A marca vem expandindo Através de franquias Alcançando quarenta e oito Unidades em todo o Brasil Sendo trinta e quatro No Rio de Janeiro E as demais No Espírito Santo São Paulo Minas Paraná Pernambuco Santa Catarina E Brasília Está aqui O QR Code Entra aí Faça o seu pedido E compra esse prato Leve esse prato 15 reais Só para levar esse prato Bonito Você paga mais 15 reais E leva o prato E quem quiser comprar E quem quiser comprar o prato É 29 reais Pode comprar sozinho 29 reais É só o prato Se você quiser comprar Só o prato De muito bom custo Agora vou falar Uma coisa aqui São com marcas Essa pizza Esse é o meu Você esconde Não Eu quero esse aqui Amei Esse prato É esse aí Leva esse aí É meu Esse aí O teu Panta na caixinha Bota o cara Essa pizza Essa pizza Realmente é um problema Porque você fica viciado Nessa pizza Pô cara E o Filipe Cara Como é que eu vou comer Cara Eu vou levar pro Pra mim Cara A mim Cara Apesar dos pesares Eu vou te dar um pedaço Da melhor pizzaria do mercado Cara É o que Tem 10% de desconto Tem 15% de desconto Ah tem 10% de desconto Ainda tem 10% de desconto Que maravilha Só entrar aqui O cupom Usa o cupom Hein Cupom Gluglu10 Gluglu10 Cupom Gluglu10 Ah muito bom Gente é o seguinte Então só pra resumir de novo Isso Você vai usar o cupom Gluglu10 Você ganha 10% De desconto Isso E esses belos pratos Que eles estão lançando A terceira coleção Por um prato desse Se você consumir Você paga quanto? Mais 15 reais Você pede uma pizza E dá mais 15 reais Você leva um prato desse Se quiser só o prato 29 reais Entendeu né meu Tem o site www.forneriaoriginal.com.br Barra pedido E o app deles também Abaixa o app aí Forneria Original Android e iOS E o telefone 21-4063-5555 Repita o telefone 21-4063-5555 Mais uma vez Repita o telefone 21-4063-5555 Aquele a gente vai comer Vamos comer Vamos comer Aqui se faz pizza original Como deve ser Realmente a forneria Vocês estão de parabéns Parabéns Todo mundo fala bem Da forneria original A gente não vai ganhar não Gostei desse prato Hein cara É impressionante É impressionante São vários Ah um pra cada Obrigado Forneria Pô adorei Muito incrível É impressionante Como as pessoas Elogiam a forneria Porque quando as pessoas Vêm a gente falando aqui Da forneria Original Pessoas me param na rua E falam Serginho Você tem toda razão Realmente Eu como sempre Da forneria original E realmente É uma delícia Você fica viciado Na pizza Então vocês estão de parabéns Independente Que vocês estão apoiando A gente Realmente é uma verdade A pizza de vocês É uma delícia E vale a pena Você já falou Que você já consumia Aqui se faz pizza original Como deve ser E esses pratos maravilhosos Isso aqui vai ser uma confusão Todo mundo vai querer Esses pratos Aqui é meu Por favor Com licença 15 reais Qualquer um pra mim Tá ótimo Eu adorei Tá bom também Tá maneiro Coisa linda Vai Dani Borges É tudo maneiro Vai maravilhosa Dani Borges E não seu né Três anos aí Eu sou frita mas guerreira Esquece Três anos aturando Esquece Esquece David Ô David E o carnaval Estou falando aqui Você é o rei do carnaval O carnaval Como é que você entrou Nessa vida do carnaval Das busas Como é que foi A grande rio Quando ganhou Você é da Grande rio né Eu sou grande rio Finalmente ano passado Primeiro campeonato Da grande rio Porque sabe Sempre batia na trave Batia na trave Batia na trave E a gente Torcendo pra grande rio Exatamente Não é uma coisa linda assim Mas eu sempre fui louco Por carnaval Eu lá Na Paraíba Eu via na TV Eu ficava louco Quando eu vim pra o rio Eu lembro que eu Eu já comprei Em 12 vezes Uma fantasia Do Salgueiro Eita Para eu desfilar Eu até hoje Eu tenho uma foto Eu lá no Salgueiro Eu com Eu com O Eduardo Galvão É de Johnson Que devia ser Que era de E eu Ele E o Eddie Johnson Do Salgueiro Eu lá De Ala E aí Mas eles estavam Assim passando Eu era Aí tinha uns Caras que Assim né Faziam Só Só que a foto Lá E assim vendia E aí eu sempre fui Louco Por assim Só que carnaval Aí eu desfilei Uns dois anos Lá no Salgueiro Em Ala Aí eu fui pra Beija Flor Onde eu amo O seu aniso Que ele me dava Uma moral Eu ainda não era nem Assim Não era tão Popular Ele mesmo assim Eu colocava de Destaque Ele dava As assim Só que fantasia Eu tenho muito amor E gratidão A Beija Flor Ao seu aniso Entendeu E aí o Silvio Guerra Silvio Guerra O advogado Dos artistas Grande Silvio Ele organizava Uns ônibus Que a gente ia pra lá Pra Caxias Entendeu A ala Os artistas E menina Ele foi Ele me assim Chamou pra ir pra ala Dois Só Que a tinta é pra Desfilar E eu E a Tiago Laceda E a Fernanda Todo mundo ia Todo mundo ia lá Na ala E aí eu fui Aí Aí Menina Eu conheci É o dono lá Da escola O Jaide Jaide Soares É o Jaide Porra O Jaide Soares É o Jaide O David Tu vai sair lá Viado Ali trepado Fazendo destaque Porra Eu Você destaque Tá bom né Vai viado Era assim Aí olha Amor Lá Eu já estou lá Há anos Eu já fui rei de bateria Já fui Muso Nunca teve Você foi o primeiro rei Existia? Foi o Zé Reinaldo Uma vez Dois anos Que deu o nome O Zé Que é um fenômeno Que o Zé Tá a mesma coisa Até o Dúdio né cara Grande Zé Reinaldo Isso é um fenômeno Fenômeno Amor até hoje Ele faz uns vídeos incríveis Um corpo incrível Entendeu? Uma maravilha Encontrei com ele outro dia Não O Zé é um fenômeno Ele O Flávio Priscou Priscou Que eu amo de paixão Também Teve aqui outro dia Amor A Anitta Ela é apaixonada Por ele Ela é muito talentoso Nosso amigo tem talento Fora do comum Pra aquele negócio de cabelo Que ele faz De colocar cabelo Oi Mary Nas meninas Você pôs o dedo E lambeu na minha pizza? Ei Que fase Ó Com licença Vamos comer Essa é de chocolate Que fase Eu vou ainda Numa salgadinha Depois Que fase Vai lá Tudo acaba em pizza Tudo acaba em pizza Depois tem pizza Forneria original Forneria original O Davi O David David de Brasil Fala o O que que falou David de Brasil? Você botou Ele que me chamou De Davi Você botou David de Brasil Por quê? Em homenagem A S Brasil Foi isso? Do Na época da S Brasil? Isso Eu assim Eu amava aquelas Soca Roupa bem Era muito legal Uma soca Camisa Soca E florida E era um cara Era um cara E aí Eu sempre Eu sempre Eu negociava do nome E aí tinha A logomar Que era bonita Tinha uma loja Lá no fórum Ipanema Lá No esconde Sim E aí Às vezes Eu ia trabalhar A pé E aí Eu via lá Entendeu a loja A S Brasil Aí eu entrava Aí eu olhava Só que Claramente Eu comprava Que era caro Era muito caro Só que eu amava o nome Yes Brasil Yes Brasil E aí Um dia O Paulo Jabu Grande fotógrafo Nem sei se ele Está vivo Tchau meninas Eu vou pedir Para vocês Tchau Comidinha Beijo Tchau E menina Aí um dia É O Paulo Jabu Fez uma foto Aí ele Ia mandar a foto Para Para a coluna Luna da Cristina Jus No jornal O Dia Era eu E a Adriana Esteves E Andréa Veiga Eu acho a foto E aí ele veio Assim Ele falou Ei vem cá Qual é o seu nome Aí eu fui Falei Davi Santos Que era Francisco Davi Santos Eu fui Davi Santos Aí eu Ele lá Aí eu Menina eu pensei Na hora Veio um Aquele Bicha Davi Santos Acorda Viado Vão achar Aqui tu é Prima do Lulu Santos É Ah não Põe David Brasil Bem viado Eu Ai será Capitinha Vai Põe David Brasil Ô Paulo Vem cá Eu vou pôr meu Nome artístico Põe Davi Condemudo David Brasil Com Z Ele pôs aí e começou Olha só Foi do nada Você botou na sua Sergidão Esse nome Ou não Olha Mudou O que a Xuxa botou Muita gente bota Não Você botou malandro? Não Não botei ainda não Mas Faz Faz uns Oito anos Eu acho No máximo Que o Jair Soares Como sempre Meu Amor O meu pai Que a vida me deu Ele assim Só Falou Ô David Porra Você tem que pôr Francisco David Brasil Dos Santos Aí eu fui Falei Ué Mas eu não sei Como é que funciona Isso Jard Eu resolvo Aí ele dá um Doutor Bonema Acho que foi o Doutor Arudo Se eu não me engano É Me perdoe Ô Doutor Arudo Vamos entrar daqui Lá no processo Aí agora eu tenho O meu O meu registro De nascimento Francisco David Brasil Poder do Santos Eu tenho É Você sabe que eu tava Outro dia Naquele restaurante Que era um antigo antiquário O restaurante maravilhoso Que o pessoal do antiquário Abriu o restaurante Como é o nome do restaurante É um novo É Por chegar A gente falou aqui Outro dia Isso aqui é gajo A gente falou aqui Gajo de ouro Gajo de ouro Gajo de ouro E eu Fui lá Comi um bacalhau maravilhoso Mas na hora Pagou a conta Seu Jard Pagou a conta É Falei Porra Agora todo sábado Sexta e quilo Fico procurando Onde é que o Jard Ainda tava Só que ele é assim Ele é louco Ele é maravilhoso Ele pagou a minha conta Falei Porra Mas cadê ele Pra agradecer Porra Quem olha não O assim Entendeu só Que conhece Que ele sempre Acho que é um grossão Mas é uma moeda Pessoa É o Assim Onde eu amo de paixão Acabou Não E ele tava lá Na outra mesa Lá Tem recado de Portugal Aqui o pessoal de Portugal Tá sempre ligado Aqui na gente Portugal O que foi a maior musa Da Grande Rio Pra você Já tiveram Várias musas Na tua opinião Porque agora Vou te mostrar De saia justa Aqui Porque realmente É Tiveram várias musas Musas Eu assino As senhoras Algumas Rá É assim É a senhora Algumas Rainhas De Rainhas De bateria Foi eu que Eu fui lá No Jade Falei Pô Jade Vamos pra Grazi Será viado Vamos pra Grazi Vai por mim A Grazi Deu nome A própria Paola Eu fiz campanha Pra ela Essa rainha Suzana Verne Então Suzana Verne Foi também Foi rainha Caramba Bateria É a Débora Seco Foi eu que Eu Foi eu que falei Com o Jade E aí Eu acho que Quem foi a que mais Destacou pra você A que mais Porra Foi realmente Olha Eu acho que A Paola Só que Tanto que ela Voltou Que lá Lá Tem uma regra No Máximo é Dois anos Lá Não fica mais Não É assim É assim E menina Aí a Paola Fez Dois anos Aí ela Com Ela com O Métricissa Ela de Igari Ela parou Aquela sapuca E só de Um jeito Só que ela Vinha E todos Se assim Abaixavam Ela vinha Sambando Tá Tá Então A Paola Tanto Que ela Veio Depois agora Que ela Fica Até ela Cansar Olha só Ah então mudou a regra Exatamente Mudou a regra São mais dois Dois anos Não Que acima da Paola Além de ser muito presente De se dedicar Tudo que precisa É Um vídeo Presença Ela Tá lá Ela Nunca saiu em Outra escola Mesmo ela sendo Mesmo ela não É Estando mais No cargo Ela sempre foi Grande Rio Sempre teve Amor Paixão Entendeu Só pela escola A nossa Comunidade Ama Paola De Oliveira Eu acho Ela sensacional A Paola E ela se Amor E ela se entrega Ela dá o nome Ela vem Que vem Ela gosta Então Ah tá aqui Pedro Roberto da Silva Boa noite querido Jabir Malando Mande um grande abraço Para o David Ele é sincero E maravilhoso Deus abençoe Obrigado meu amor De Aveiro Portugal Obrigado Pedro Obrigado Pedro Meu amor Assim que eu fui em Portugal Eu amo Portugal Que cidade maravilhosa Que lugar maravilhoso Baixou o Sônia Abrão aqui Sônia Abrão Sônia Abrão Que treta foi essa Com a Nicole Baus Amor Tu teve treta Com a Nicole Baus Pois é O que é essa história Cara Eu já ouvi falar Mas não sei o que é Na verdade Que loucura Que loucura Tu teve treta Com a Nicole Baus Aqui ó Aquela onda aqui ó Amiga é a coisa Mais linda do mundo Pensa num lugar lindo Gente que a gente gosta Cheio de coqueiro Que é É ela Porra Tu não quer essa voz dela Aqui é o lugar Aí tem lareira É Nicole É Nicole meu amor Não Assim Amor foi Foi Porque olha A mídia fica Porque eu assim O Marcelo Viana Ele é meu grande amigo Que é o atual dela Exatamente E ele é grande E assim Mas ele é grande empresário Lá Lá de Nikiti Agora ele que Revitalizou Que ele trouxe O assim Mercado Municipal De Niterói É ele que é o Gestor Ele que Lá tá Uma coisa linda Lá Que tem o Boteco David Brasil Pois é Tem o seu boteco É Niterói Exatamente Eu passei lá E vi lá Exatamente Nome Assim Uma coisa linda Que foi É ideia Do Lá Do Marcelo Viana E aí o Marcelo Aí ele foi Só o que chamou É o Pedro Cocão É o É o Bob Que são São três Só que Empresários E aí eles Montaram lá O meu O meu Boteco Boteco do David Que o Que o Diogo e o Tony Eles que Vão lá Tocam Tocam Super profissionais E aí Eu sou Eu assim Sou muito amigo Do Lá do Marcelo Viana E aí Ele é dono De um dos melhores Camarote da Sapuca Que é o Camarote Mar Eu Ah Já fui Eu assim Sou muso do Mais top Que é o Camarote Aquador Marcelo Viana Desculpa Beto M2 Leandrinho Melhor Camarote Da Sapuca É o Arpoador Mas eu sou muito amigo Do Marcelo Viana Que tem um bom Camarote Maravilhoso Que é o Camarote Mar E aí Ele veio Tu faz o Arpoador Você faz o Arpoador Eu Eu sou o Arpoador Eu sou o Arpoador Eu tava com o Jota Cuesca Não Mas é maravilhoso Eles tem Uma Uma lista lá De shows Que é incrível Uma coisa maravilhosa Entendeu a estrutura E Há uns Quatro anos Eu tenho Entendeu o prazer Orgulho de Fazer parte Lá do time Com Beto E companhia E aí O Marcelo Ele assim Queria três musas Pra O camarote dele E aí E aí Ele veio E ele me Pediu ajuda Aí eu falei Olha Eu acho que Tu tem que ir Pro a Nicole Baus Porque Ela além de gata É de linda Ela entrega O trabalho Ela se monta Ela é simpática Com Todo mundo Ela é humilde Sem Sem Falar que é Um escândalo Eu Bom Eu assim Colocava ela A Bombom Que Pra mim É Uma das Mulheres Mais linda É verdade E corpo é de tudo Eu sou louco Por Bombom Que é musa Da minha grande rio E a Viviane Araújo Porra Exatamente Que Falar de carnaval E não falar da É verdade Lá da Viviane Não tem como né amor Viviane É Uma entidade Nossa eu amo Demais Ela é a única Rainha A única Rainha de salgueira Que quando O Cara fala Rainha de bateria Viviane Araújo Meu amor A apoteose toda Vem abaixo É uma É uma gritaria Ela tem um Entendeu As outras são assim Maravilhosas Tem o seu Mas não tem um igual Mais popular Que a Viviane Não tem Desculpa É Aí Eu A menina Ele foi E falou Aqui Só que você Má Só que Tomaca Com elas Aí Só que A primeira Que eu Falei Foi Com a Nicole Eu assim Falei com ela E com o Paulo Vitor Que é A pessoa que Cuida dos Assim O trabalho dela Porque É porque a gente Nunca deve Passar por cima Do lá Do empresário Que é chato Até É Aí eu fui Falei Bom Paulo Vitor É isso Isso Nós marcamos Lá na Nicole Baus Lá No sítio No sítio dela Exatamente Aí Olha Foi lá Aí eles se Conheceram Deu Deu liga É Deu liga Só que Começaram assim Só Que namorar Só que Teve aí Entendeu um estresse Lá Lá Namorada Aí ela foi Assim Só que Falou Que Que se separou Aí ela Só que parou De seguir Eu Ele Os amigos Todos Mas já voltou Então Quando eu brigo Eu paro de seguir Nossa agora é isso Brigou Parou de seguir Achou que você estava Do lado dele É isso Isso Só Que até hoje Eu ainda não Eu ainda não Entendi Mas ela Me ama Ela vive Assim Amigo Vem aqui Não Mas olha A gente nunca Parou De De falar Não Foi Mais Fofoca Mais essas coisas Assim Mas a gente Eu E acima de Deus Sempre Nicole Maravilhosa Porque eu acho Ela incrível Eu acho Ela incrível Também A gente A gente Viu muito Muito divertida Ela é muito engraçada Um personagem Ela fala as coisas Sem noção E fala com calma Exatamente O mais engraçado É a coisa A calma Que ela fala A bobagem Ela fala numa calma Tem o corte dela Que por que me deu hoje Ela falando Que Ela foi parar Ela foi parar Não Dói muito Ela falou Que ela desmaiou Eu desmaiei Ela foi Cuidado o público Não Eu desmaiei Mas a Nicole É isso É um barato Muito engraçado Não Chamar a ambulância Eu vou chamar a ambulância Não Não tem como Você não Ela gostar É da Nicole É verdade É verdade Eu amo a Nicole E que que a grande rio Vem aí agora Quais são as novidades De você que está por dentro Como é que está esse carnaval aí Olha o seguinte Está maravilhoso Um samba maravilhoso Sobre onça Todos os tipos de onça Neste sábado agora A grande final Entendeu? Lá da quadra A grande final Com a presença da nossa Já foi escolhido o samba Ou vai ser escolhido? Final Final É final agora Nesse sábado vão Entendeu? A gente escolhe Entendeu? Já é natal Já Entendeu? Não Mas tem assim Entendeu? Escolhas que já Escolheram o samba Que já tem o samba É Entendeu? Aí agora a gente vai ser Nesse sábado Entendeu? E olha Já vi Umas coisas Está tudo lindo A gente vem para ganhar Em nome de Jesus Que todo mundo Que entra num jogo Vai para ganhar Né? Claro Claro E ninguém vai É só Entrar para perder Ô Davi Me diz uma coisa aqui David Brasil Você Você nasceu gago Ou você ficou gago Por algum motivo Você E qual foi assim Por exemplo O maior garfo Que você deu O gago Que você estava falando Alguma coisa E de repente Falou uma merda Deve ter acontecido Já muito Muita merda Ai meu Deus Olha Tu lembra Tu estava Dando uma entrevista Tu estava conversando Com alguém Não Bom É o seguinte Eu olha A minha mãe disse Que assim Mas eu sempre tive Problema de respiração Aí para Completar Meu maior amigo Da sala de aula Lá na Paraíba Era um gaguinho Ai meu Deus Menino Amor 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 Era um kikiki Cucu É kikiki É kikiki É kikiki É kikik É kuku Eu com o gaguinho Se tivesse celular Naquela época Vocês estavam bombados Na internet Pois é Pois é Olha Ai que inferno Mas tudo bem Eu ainda nem sei Onde foi Para o gaguinho lá Aí Mas aí eu sempre Aí junto O meu problema De respiração Com a gagueira E a convivência Com o gago Mas graças a Deus Que se Eu hoje Estou aqui Tudo começou Com lá com a gagueira, e tudo começou a minha história foi como o gago que dá aula de gagueira é verdade, cara e alguma vez tu falou alguma coisa que a pessoa entendeu errado porque você tava não, eu fui assim só fazer uma brincadeira, mas graças a Deus que ele hoje me perdoou Flora Gil, obrigado quem? Flora Gil eu lá na rádio uma vez o Gilberto ele era o ministro da cultura Gil Gilberto Gil e aí eu tô na rádio e aí era um grande bop é um grande bop, entendeu? a rádio, acima da rádio FM o dia, ela é um furacão popular, muito popular a Dani adora, a Dani só escuta FM o dia aí sim, Dani minha coisa rica então ela é a rádio de maior e bop há anos no Rio não tem outra aí eu li no jornal que a preta Gil tinha feito uma uma plástica lá na perereca dela que ela tinha rejuvenescimento reconstituição e aí eu chego lá na rádio aí eu falo coisas ricas maravilhosas e a preta Gil filha do nosso ministro da cu do nosso ministro da cu do nosso ministro da cultura Gilberto Gil ela fez uma pepeca nova ai pretinha me amor me amor quem será entendeu falizado que vai ser o primeiro ah 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 é eu ebentar as barreiras a deflora isso a deflora aí menino aí menina aí eu fui eu que liguei aí olha a flora Gil foi nós estamos a caminho do galeão a gente a gente ouviu tá falei ah menina e olha só falei ai vocês ouviram só que a rádio menina eu fiquei mais gago confusão eu fiquei ai eu acho que eu olha não sei nem se o Gil só eu acho que ele não deve só ter gostado né até pra ser engraviado mas ele só que ele só depois eu encontrei ele aí eu pedi só que desculpa ele veio te abraçou é porque o garoto vai lá e você o que que você fez pra porque hoje você tá melhor da sua gagueira né você era muito mais gago você fez exercício não a gente faz quer dizer eu olha eu tentei um fono no audio pra eu zerar de vez mas eu aí mas eu mas eu vi na internet um exercício de respiração que tu pensa antes porque o o problema do gago é que a gente sai falando a gente pensa é antes e sai falando ai sai tudo atropelado agora eu faço uma respiração mas tem dias amor que sangue de Cristo nem eu me aguento eu fico tão gago mas tão gago mas tão gago nossa a conta do meu celular ainda bem que tem plano agora momentos picantes do papagaio tô embora tô embora ai David Brasil fala David qual foi o lugar mais maluco que você fez amor David Brasil amor ele sempre foi uma uma assim bitinha é catada do lar criada na igreja a Assembleia de Deus então eu já não tenho nada assim mas peraí e os pés de daquela filha de urtiga no mato é comum na Paraíba gente e os pés de urtiga lá na Paraíba gente você não é que tu nunca foi pobre nós pobre fudido que é do mato que mora em Ternimato quer quer dar quer fazer alguma coisa vai pra trás da moita entendeu isso é comum quem mora no mato em sítio só que sabe que olha só tá ali fudido não já tem dinheiro pra o motel e a natureza aí te dando tanto né pois é papai não deixa entendeu levar pra casa mamãe então se for viado vai pra casa do caralho não vem fuder aqui em casa não aí a gente vai pra uma moitinha além de ter aquela só que abre a brisa ali embaixo entendeu se for de dia entendeu a sombra menina ainda tem o papel entendeu gente só que natural que tu vai tu já se limpa meu Deus do céu a sombra é ótima momentos picantes ai do papagaio falando David Brasil David quando você está naquele momento picante o que você gosta de ouvir na sua orelha fala fala David Brasil na minha orelha não que eu sou eu sou eu sou um bicho é sapatão só e o bof não não vai tá lá olha agora eu gosto de ouvir entendeu a voz vai porra vai isso porra vai filha da puta vai porra isso caralho vai isso porra peraí mas então você está por trás você não está você ativamente trabalhando sou sapatão sou sapatão ele é ativo aqui eu acho aqui eu acho que tem tu é mais ativo que passivo não tem 33 anos que eu não dou o furico sério olha só é o que greve isso não eu nunca entendeu eu olho lá na promessa não eu lá na só paraíba eu dava mas era uma uma dor uma só que sofrência aí eu assim entendeu eu falava ai menino eu ai meu parceiro gente porque eu sou viado é muito ruim é só ter viado ai eu não quero ser viado ai eu não quero ser viado que fácil é que fácil eu pensei que você ia fazer uma propaganda e tal não não menina aí as mulheres tudo correndo aqui já lá não olha aí ai ai menina aí eu vim para o rio aqui no rio eu dei só para dois e ia para dois bichos o que é pior dois bichos eu dei uma lá de São Gonçalo que eu saia de Copacabana eu ia para praça 15 eu pegava aquela só que barca na sexta a noite ouvindo good time 98 ia lá para São Gonçalo para dar para a bicha meu Deus eu pergunto se você encararia o que de bengala não sou louco não e ele também já está já velhinho meu amor eu gosto de novinha eu sou quase uma Suzana uma Suzana Vieira a gente gosta de novinha aliás vocês são muito amigos né cara amo de paixão uma uma assim irmã que a vida me deu foi uma das minhas uma das minhas primeiras só que amigas famosas foi a Dikman foi a Cristiana Oliveira a Cricka é é Araújo isso a Thaís Araújo a Débora Seco a Dikman que eu amo nossa minha grande paixão e a Suzana Vieira e a Mary né lá do tempo do Blue Jeans a cara está igual o cabelo também que história é essa aqui ó Verônica Amaral está perguntando aqui vamos ler aqui as perguntas das pessoas aqui vai mandando suas perguntas aí para o David já estamos quase terminando a entrevista aqui a gente não pode ficar segurando muito o David aqui aqui ó Verônica Amaral quero fofoca dos ex-amigos Flávia Costas e Paulinho Trunqueira e outros o que é que é? Trunqueira ah não não são menino olha aqui então olha aquilo que eu te falei existe só que pessoas que a gente não pode estar dando vi como é vi vida visibilidade porque aí cria entendeu fofoca se fosse famosos aí a gente entendeu só falava mas com são são assim não são relevantes não são são as pessoas que entram na nossa vida mas que saem não foi um beijo tchau não é verdade são pessoas que passam na nossa vida exatamente que passam que fico é passou que sejam felizes maravilhosos agora o David o David Brasil quem foi o maior amor da sua vida você tem coragem de falar aqui a pessoa que você mais amou na tua vida assim que você olha amor eu olha aqui mas eu juro pela minha mãe que está lá no céu me protegendo e olhando por mim graças ao meu bom Deus eu sempre tive um coração de pedra eu nunca me apaixonei até porque eu sempre fui blindado que eu sempre gostei de homens entendeu héteros que amam mulher que amam xereca e ali eu sou ali um que vai lá e aí menina eu penso se eles traem as as olha mulheres deles as namoradas se traem elas comigo agora imagina o que fazem comigo uma bicha gongada eu sempre tive entendendo essa consciência então eu nunca me apaixonei engraçado você tem trauma de relacionamento você se emocionou com alguma coisa e aí olha eles me usam que eu sou usado né irmão é um pix é um ingresso para um jogo é um tênis é uma calça eles me usam aí eu uso eles mas sem me apaixonar sem sofrimento mas tu tem medo de se apaixonar isso você se apaixonou e se emocionou e aí você travou não amor é o seguinte porque um os bofs do jeito do tipo que eu gosto eles nunca vão me assumir não vão me assumir porque eles são héteros porque eu gosto desse bof que tá maluco eu vou lá pegar viado ah tá doido pô sou homem caralho mas vai na cama e é um conga 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 na cama mas você é ativo com eles ou você é passivo amor eu vou te falar pela terceira vez há 33 anos eu não dou meu cu qual parte você não entendeu bem gente acabou né não 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 acaba não a história tá sem a mansão tá sem herdeiro tá com a mansão da sem herdeiro pô dá pra gente pô isso deu uma só que não é polêmica que a aima da internet hoje ela ajuda mas haja paciência pra nós que vivemos das internet a gente tem que ter um saco tem que ter uma paciência e sem agora falar que tem uma uma semilitância tão assim escrota que são pessoas que usam de uns assuntos sérios pra sim pra sim pra ir uma coisa entendida errada pra similitar é errado eu tô eu há quatro anos eu estou tô fazendo uma casa que ela já tá pronta tá linda já vi as fotos lindas já tá levando a galera lá em Itacuruçá conheço assim um condomínio bem simples indo pra Angra exatamente uma natureza eu faço uma hora é é pertinho é pra lá da barra então eu ela tá linda mas eu sempre que eu vou lá eu invento ela vive em obra lá que é uma obra e aí eu fiz até deu-lhe um vídeo gente o que adianta eu ter aqui tudo isso não eu tô atrás de uma sim de um herdeiro se você for um negão e olha continua entendeu valendo meses meses mesmo que queiram me cancelar meses meses só que mesmo que falem que eu eu estou sexualizando a raça negra está valendo eu continuo a procura de um preto gostoso sarado lisinho gostoso desbloqueado ou seja então eu tô aí tá bom você é negão tem que ser desbloqueado né claro e vem cá porque que você não faz um reality sobre isso não obrigado já pensou um reality a gente procurando qual o preto mais lindo que você teria desejo assim que você de repente às vezes você fala puxa vida esse é o mais lindo de tudo olha e que time que ele joga uma grande paixão minha que passou até porque nós somos muito amigos que eu sou amigo da esposa dele é que eu amo Tony Garrido nossa senhora Tony Garrido é um querido é um querido olha que ser humano maravilhoso que homem lindo aquela bundinha empinadinha nosso Tony Garrido ali tu fazia festa eu fazia fazia ali ali amor ali eu fazia eu fazia um carnaval um Halloween e um São João a Dani adora ali ele ia ver como é que a cidade ia ser negra exatamente a Dani é tua fã ela tinha que estar dormindo agora ela veio só pra te ver ai obrigada Dani eu não vou perder que nem que tu faria então com Tony Garrido tu faria uma festa três festas em uma é mesmo Halloween carnaval e São João ali ganha a voz porra homem lindo qual é a parte do corpo que você se sente mais atraído assim do Tony ele é o conjunto da ele ele bomba do Tony Garrido ele é o conjunto da obra entendeu a cara é linda a boca é linda o corpo é linda a bundinha dele uma coisa entendeu uma coisa linda já viu da praia assim de sunga já vi de sunga claro coisa linda para para que eu vou comer esse moranguinho que não é do nordeste Tony Garrido é mais brinde Mary amor igual ao teu eu nunca mais ferei ô ô ô ô ô ô Deide você sabe que hoje em dia as pessoas só ficam calvas porque elas querem ficar né porque tem gente que fica calva e tal pá mas não liga pra nada mas tem gente que as vezes fica com a sua autoestima lá embaixo puxa a vida caramba a franja vem pra cá amor eu fiz já quatro implantes pra não ficar careca que gago viado para ir bicareca ao fim da feira Então, eu já fiz quatro implantes Que maravilha Mas foi mais cabelo? Olha, meu amor Faz uns Dois meses que eu ouvi Falar Entendeu? Me assim, entendeu só que Você que faz Implante O cabelo volta a cair Se tu não tratar, tu se lasca Tanto que eu já fiz quatro E aí Eu até hoje, eu ia lá Na Mascabelo Ela é uma das proprietárias Exatamente Meu sonho é eu É eu chegar Lá na Mascabelo E tá o Malvino De sunga Só que esse homem que parece um vinho Que quanto mais velho fica, mais gostoso Naquele gominho, na praia Fazendo uma massagem no seu cabelo Caralho, menino Imagina Porque ele é um dos proprietários Do Mascabelo É, meu amor Eu vejo lá Ele Lá na praia Eu só penso Puta que paruai Entendeu? Ô, Malvino Sempre que eu Sempre que eu vou lá no downtown Eu falo Gente, meu sonho é eu Entrar aqui um dia E tá o Malvino De sunga Vem, Gaguinha Vem, Gaguinha Vem, Gaguinha Que eu vou cuidar de você É, porque a Mascabelo Também cuida da saúde capilar De quem fez transplante, cara Exatamente Porque não adianta fazer Também esquecer Tem que ficar fazendo Transplante E só por isso Eles mandaram um presente Aqui pra você E lá tem, olha Vitaminas Lasers É, porque tem que cuidar Você faz o transplante Você tem que manter Porque calvície É como se fosse uma doença, né? Sim Exatamente É, uma deficiência Se você não cuidar Se você não cuidar Vai cair Exatamente Porque a calvície Não tem cura Então se você já fez transplante Precisa continuar cuidando Do tratamento de cabelo Da saúde capilar Aí, ó Mais cabelo Tá com o seu nomezinho aí? Débora Malvino Mal Olha aqui Não, eu tô sempre lá E olha E tem várias no Brasil inteiro aí Tem mais de 30 Mais de 30 E bom Eu vou aqui no Dão tal Que eu sou muito bem Atendido por toda a equipe Por caró Que são duas caróis lá Então Lá faz a diferença Que maravilha Eles lavam Eles têm liso O que você Puder prevenir Pra não ser careca Eles têm a solução Legal E a avaliação É gratuita É só você marcar aqui, ó Tem o QR Code aqui Entendeu? Entra lá A avaliação Você vai lá E vê o que você precisa Às vezes você não precisa De um transplante Às vezes você precisa É só tratar Que cabelo vai faltar Você sabe o que o Sérgio Tadeu Meu filho fez Ficou legal, né? Tá super feliz Cada vez mais feliz Eu tenho vários amigos Que fizeram Lá que é babado Não, não E a mais cabelo E a mais completa Que tem, bicho Você pode Vai, vai dar mais cabelo Que você vai conferir A parada aí São mais de 30 Mais de 30 Para todo o Brasil Entregou aí, Mérios Presente? Quero mandar um beijo Para os meus fãs Manda aí Vamos mandar um beijo Gente, sigam Que fase, meu irmão Qual sua arroba? Arroba Mery Malandro Que fase M-A-E-Y Underline M-A-E-Y Underline Malandro com dois L Vai, malandro Que fase, bicho Que fase Ô, Rabelo Oi Eu vou aproveitar Esse momento aqui Porque é o seguinte Você está sabendo Que o supermarket O supermarket É um sucesso É um sucesso É um sucesso Existe no Rio de Janeiro As pessoas vão assim Mas vai ver graças Não é nacional É no Brasil todo? Não, não é no Brasil todo Somente no Rio de Janeiro Dominou o Rio de Janeiro Está dominado Está tudo dominado Você sai da sua casa Olha lá Como é que é? Como é que é? Supermarket É preço É perto É supermarket É impressionante Hoje eu fui lá Hoje eu fiz compra já Tem um supermarket Perto da sua casa Hoje eu fiz compra já É impressionante E como é que é a novidade Que está acontecendo agora Que vai tendo aí uma Cadê a parada De um supermarket Não, eu sei que é Cadê Tem aqui o Baixar o Não tem a novidade agora Marcelo No supermarket Não me avisaram Hein? Não Continua com boas promoções Aqui o QR Code Baixa o QR Code Para baixar esse aplicativo No Superclube Superclube Supermarket Que tem ofertas de montão aqui Tem bastante coisa Muitos produtos aqui Sérgio Em promoção Sabia? Tem vários produtos É só você entrar aqui E atendimento maravilhoso Atendimento maravilhoso Que você nunca teve Na tua vida Ah, João Aniversário do supermarket Ainda está no aniversário Supermarket Ainda está no aniversário Então essa é a surpresa Que você falou É isso aí Você acha que estava certo Aproveite as promoções Porque ainda é aniversário Vai correndo Para o supermarket Porque tem muita coisa boa Na promoção Que você vai ficar de boca aberta Baixa o aplicativo Que você vai ficar sabendo de tudo Chega lá depois No caixa da Sol Seu CPF Você já vai ter os descontos Todos lá Porque o supermarket É preço É perto É supermarket Você faz muita compra Você gosta de fazer compra Você mesmo Você que sabe Para fazer compra Não, Tereza Eu sou a pior pessoa Você não gosta Eu não sei Comprar uma banana Ela vem pôr E como faz A Tereza Não, Tereza Que já Ela já está Comigo há mais de 20 anos Caramba Tereza Ela também Ganhou O seu belo apartamento Que eu dei Para ela Que barato Que barato Tereza Você é um cara Muito generoso Tu gosta de dar apartamento Bicho Tu está nessa fase Não Agora ele quer dar uma mansão Agora ele está querendo Dar uma mansão O negão Você está aposentado já Você De mim não vai ganhar Nenhuma calóide Eu estou falando o seguinte Eu já vi que você Meu aniversário é 12 de outubro Se você quiser me dar algum presente A gente faz o 69 É Bicho Apartamento para todo mundo É geral Família E assim Tereza Ela é mais que família Ela é uma pessoa Que mora comigo Que cuida de mim Há mais de 20 anos Então as pessoas Que cuidam da gente Que tem amor Pela gente A gente tem que dar valor É isso Verdade E dividir também Eu acho que é isso Você pode proporcionar Não Olha Eu já fui Em casas de Pessoas ricas Que A Comida dos Funci Onários É tipo É Esse macarrão Com salsicha Para fulano Olha Veio aquilo Eu falei Gente Mas que absurdo Gente Uma pessoa É tão rica Assim E assim Eu vejo assim Só que Pessoas Milionárias Eu sou Eu Eu sou um trabalhador Que se Eu fosse rico Eu Eu não Eu não Vivia dentro De avião Para Cuiabá Para Fortaleza Para Recife Vai Manaus Para Eu só Na sacolinha Para eu pagar as contas E há dois meus Né E aí Eu vejo Pessoas com tanto dinheiro Que as Família tão jogada Sem uma casa É decente Nossa Eu Vieram a vida E não entenderam a viagem Né Porque Para mim é isso É não entender Como rola Quem é David Brasil? Quem é David Brasil? Esse gaga sou eu Esse gaga sou eu Cantor também Você gravou de Jesus Fala Quem é Mas quem é David Brasil? David O Brasil é Francisco David dos Santos Uma pessoa que Não sei como Foi escolhida Por Deus Olha Me sinto Uma pessoa Escolhida Eu acho que Deus Assim Um dia Ele Veio assim Ele fechou Os olhos Assim Só que falou Eu vou escolher Uma pessoa Para eu Para abençoar Para eu Enchê-lo De oportunidades E aí É com ele Se ele vai Aproveitar Ou não Aí é com ele E foi eu E não deixou Passar uma Oportunidade Mas o David Brasil Ele é um cara Que Ele fica Estressado à toa Ele é um cara Que é calmo Ele é um cara De paciência É um cara Que é feliz Totalmente Quem é o David Brasil Nesse sentido Menino Eu Estava em casa Sozinho E eu acordo Todos os dias Da minha vida Eu Menina Acordo Deus Obrigado Por mais um dia Maravilhoso Na minha vida Só que obrigado Que seja um dia De luta De vitória Eu já entendo Acordo Já feliz Eu canto Eu Eu Alexa Toca Adriana E a rapaziada Aí eu começo a cantar Só faltava você Eu Pelo lado em casa Aí eu vou Assim Entendeu Só Que Toma banho Alexa Toca rosana Aí eu entro lá no banheiro Como uma deusa Então eu Eu sou Uma pessoa feliz Que sabe viver Que Respeita Eu sou aquela Pessoa que Deus deu A minha vida Pra eu cuidar E ela deu A sua Se Se Olha aqui Você quer ser crente Você quer ser da macumba Você quer ser Entendeu Espírito Tá feliz amor? Ai que bom Eu vou lá na macumba Lá no parcelinho Em Caxias Eu como pipoca Eu Eu olho Tchau pra Pombagira Elas tão Ihhh Ihhh Eu tô lá só Comendo Ai maravilhosa Olha Maravilhosa Entendeu Eu vou na igreja Então eu sou Uma bicha Ecumênica Entendeu Que Serginho É E outra Eu não Olha Mime Tem briga de Ninguém Entendeu Entretas Ninguém Porque eu já vi Tantas pessoas Que Queria lado Lado Quando é Do nada Tão amigas Tão se beijando Tão se lasca É Melhor coisa Melhor coisa Seguir em frente Seguir a sua vida E deixa os outros Ser feliz Ser feliz O que que te deixa Ingrato Infeliz O que que te deixa Realmente Chateado Revoltado Que te tira do sério O que que te tira do sério Eu frequento muito assim Entendeu Só que Comunidade Eu acho que O que me deixa Fora do sério É Tanta gente Entendeu Que tá Sem Como é que está Está Assim Entendeu Que Abaixo Da pobreza Eu Nasci só Que pandemia Eu não Eu já não Consegui Entendeu Fique em casa Fique em casa Fique em casa Eu não fiquei Quem assim Me segue Sabe Quando abri a entender Um shopping Eu era o primeiro Ah E gente Hoje tá aberto aqui Tá cheio de Pessoas que estão Precisando Trabalhar Que precisam De Comida Põe a sua máscara Enche o corpo De gel De lá De álcool Venham aqui Então várias vezes Eles Tentaram me Só que cancelar Entre a internet Porque Eu na pandemia Eu vi Assim De perto Que eu Eu assim Junto com a Grande Rio Com Jade Com a Feiticeira Com a Seu Elinho A gente fez Muitas só Doações A Paola Doou muito Esse só E aí a gente ia Eu fui lá No Lixão Que é uma Uma favela Que tem lá Do lado Da escola Ali você vê O que é pobreza O que é pessoas Que não tem Um miojinho Que passa fome Então Isso é triste Muito triste Muito triste Você entra assim Você sai assim Você sai tão assim Triste Entendeu Menino Eu assim mesmo Eu olha Eu olha Eu comprei Dezenas Dezenas De lá De cestas Eu Eu assim Só Que o copeiro Lá Do salão Entendeu Antônio Nas Só Que pandemia E eu olha O Antônio Manda aí O teu pix Que eu vou Te dar O dinheiro lá Do mercado Por meses Eu dei Menino Um cara Que guarda Só que carro Aqui na Olegário Maciel Entendeu Um cara Que é muito Gente boa Até hoje Ele tá lá Até que é crente Aí eu tenho Contato dele Olha Eu sei que Tá sem carro Na rua Que tá todo mundo Em casa Entendeu Só que a fome Isso me deixa triste E qual é a tua religião Se você tem uma religião Que você segue Deus Eu já sou Deus Eu acho que Deus É tudo pra mim Todos os dias Eu assim Eu agradeço a Deus Pela minha vida É assim Eu era crente Da sem assembleia De Deus Eu nunca fui Assim Crente Mas eu fiquei Só que triste Lá Com a igreja Um dia Que assim A minha mãe Ela era só Que faxineira Só faxineira Cinco Cinco Filhos pra dar de comida E aí Um dia Eu cheguei Lá na igreja E eles Assim Eles só Que colocavam Na Entrada A lista Dos devedores Dois que não deram O dízimo Caramba Era assim E aí Eu vi Constrangê a pessoa Não Olha Eu menino Aí eu Menino entrei lá E aí eu vi O nome lá Da minha mãe Aquilo me Me assim Deixou tão assim Triste Tão assim Decepcionado Com a igreja Com o tal Lá do dízimo Que mesmo Que você não tem Mas eles te Obrigam a dar Aí ele só Ele assim Só Expo lá O nome Da minha mãe E vários outros Né Ali E aí Só que Eu assim Sabia que ela Ela não tinha Entendeu Só Que condições E E assim Mas às vezes Ela tirava Da nossa Comida Pra dar Pra eles Mas às vezes Ela não tinha Como dar tudo E eles só Fazer isso Aí eu fiquei Sabado Mas eu Entendeu Mas eu É Deus 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 Toda honra E gratidão Ao meu Deus Você então A tua mãe Caramba A tua mãe Tinha cinco filhos Ela deve ter sido Uma luta Luta guerreira Meu amor Danadinha Seus irmãos Também lutaram Foram Dona Maria Cícer É a Dona Maria Cícera de Melo A Sabatinha danada E teu pai Você conheceu O teu pai Não Olha Meu pai Pai Eu não assim Só te conheci Que ela Ela tava casada Com o seu Luiz Que é o pai Dos outros Que Minha Se registrou Que é o seu Luiz Que eu Que assim Eu assim O chamava de pai Mas aí O que me contaram É que eles Brigaram Entendeu Só E isso Ela Antes de ser crente Danadinha Foi E deu pra outro E aí Veio essa coisa linda Ao mundo De uma trepadinha De uma trepadinha De uma Chifuda Mas era o seu destino Era um destino Uma pessoa como você O mundo precisava De um David Brasil Vou te falar Menina aí Olha Ela lá Já Com os filhos Veio o outro Ela É Eu vou dar um chifre lá Aí Não usou camisinha Que nem tinha o ar na época Você tem irmãos também? Eu tenho dois homens Duas mulheres E eu Coluna do meio Você foi o único Coluna do meio O único E a tua E a tua E a tua Como é que você conversou Com a tua mãe Assim Ela Ela Eu nunca falei nada Ela também não precisava Porque ela era tão assim Pintosa Mas ela é sempre Ai meu filho é tão doidinho Ela falava Que eu era doidinho Porque hoje é muito fácil Hoje é muito fácil Mas antigamente Realmente Tinha muita gente Sofria muito Para poder falar Para a mãe e para o pai Claro Com medo de Não olha E assim Uma coisa linda Que assim É assim Mas eu ouço Principalmente lá no Só Que no Nordeste Eu fui lá no Ceará Lá no interior Aí veio uma Senhora Até foi a minha só Que contratante São São olha Tem fazenda lá E ela veio assim Entendeu só Que falou Ela com o assim É esposo O David Eu quero lhe Eu É assim Eu assim Quero lhe Agradecer Pois nós Temos um Nós temos um Neto gay Que a gente Não Aceitava A gente não aceitava Um gay Na Família O meu O meu Marido Sempre assim Ele falou Viado na minha família Não Viado na minha família Não E aí A gente sempre foi Muito 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 É muito fã Do Silvio Do Silvio Santos E aqui em casa A gente sempre Assim Assistiu E Sempre que Você ia Você era tão assim Bacana Você era tão assim Legal Você assim Falava que era bicha O Silvio O Silvio Entendeu Falava Mas a sua postura Graças a você A gente hoje Aceita O nosso neto Olha que legal Então eu tenho várias Assim Entendeu Histórias Que eu acho Muito bacana Você é uma coisa Um cara abençoado Vixe Com certeza Vem muito de você Do teu carisma Da tua Você fazer as amizades Mas você realmente Deus É Você é um cara Escolhido Assim Saca Tipo Sem estudo Amor Eu fiz só até a Quinta série Com Com Diploma Falsificado A Verônica Amaral Aqui está falando O David Vem muito tempo Na luta Então hoje Ele está colhendo Os frutos Independente Dos altos e baixos Sabe Da valor A família dele Dão mesmo Amor Sei mesmo O pessoal de Santos Está perguntando Se eu vou estar em Santos Eu vou estar em Santos Meu Google É Sábado Dia 6 Agora de outubro Estarei em Santos No Teatro Municipal De Santos É O Pudinho Está organizando Nosso C2 É que está organizando Vai ser sábado Espalha para a galera Pode espalhar para a galera E garanta seu ingresso Pela bilheteria express Vai ver o novo show Do Serginho Galera Meu Google Quem está esperando Grita É o nome do show Meu Google Vai ser dia 6 Em Santos Vai lá me ver lá O David Você fala inglês Você fala inglês I don't speak English Sorry No No speak Seus problemas acabaram Então Rabelo Vai te falar Seus problemas acabaram E se você quiser um curso De presente O Léo Reis Dá um presente Não, acho que com certeza Não Acho não Acho não Acho não Léo Reis Chama Mery Conhece Léo Reis Eu quero meu cu Eu quero meu curso Pois é Léo Está dado Vamos Está dado Está dado Ele está mandando aqui Para o David Brasil Tudo Para os inimigos Nada O que você quiser David Brasil Será seu O curso de Daulim Daulim Já mandou O American English Academy Você quer um Ou com acompanhamento De um professor online Ao final de cada passo Você decide Se você quer fazer Aula ao vivo Com um professor Ou seguir estudando sozinho Esse curso foi criado Pelo linguista Léo Reis Que mora em Nova Iorque É conhecido como Professor dos famosos Empresários e atletas E a escola do Léo Nos Estados Unidos Está credenciada Pelo governo americano Para receber alunos Internacionais Com visto De estudante F1 Quer dizer Você vai estudar lá Você vai ter o visto De estudante Acesse e veja www.americanenglishacademy.edu Entra aqui no QR Code Está tudo aqui para você Aprenda a falar inglês Com o Léo Reis American English Academy Ih Ó o curso Sérgio está falando Com o Kêmeros Com o Léo Não, não Estou vendo aqui O que é isso aí Embaixo lá Do celular Um fonte Essa aqui é a bateria Para carregar O Roberto Stavik Está dizendo Há muito tempo Que ele falava Pô, entrevista Com o David de Brasil Obrigado, Roberto Meu amor Roberto Stavik Ô, Roberto Stavik Beijo, meu amor Obrigado pelo carinho É o grande brother É o grande brother Falando que você é Uma pessoa realmente Muito amável De um coração maravilhoso Obrigado, meu príncipe Está enchendo tua mão aqui Depois que você lê É o guru Roberto, está dito no guru Todo mundo gostando Da tua entrevista aqui Só gratidão Gratidão Você é um cara muito querido Você é um cara muito querido Muito Por que você acha Que você ficou um cara muito querido Qual a sua O seu Você se acha uma pessoa É Carismática Talentosa Você se acha um cara De sorte Ou você se acha um cara Eu me acho um cara humano Que eu olho sempre Me ponho no lugar das pessoas O olhar que eu não quero para mim Eu não quero para o próximo Eu sempre pensei É assim Eu me acho um cara só Que é abençoado É humano E de caráter que hoje É muito difícil Você ter assim uma pessoa Hoje só que Nesse mundo Maluco Que nós estamos Você Ter uma pessoa assim Que 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 honra A sua família Os seus compromissos Os seus amigos E tem Respeito Pelo próximo Hoje em dia está muito difícil É verdade Está muito difícil Eu acho que devia ter aula Eu acho que devia ter aula Nas escolas Hoje eu estava conversando Devia ter aula Nas escolas De respeito Claro Como as pessoas Aprenderam a respeitar as pessoas Que é o que falta hoje em dia Ninguém respeita a sua opinião Se você tem a opinião contrária De um político Não respeita Se você tem um time contrário Não respeita Se você pensa de uma forma diferente Não respeita Então as pessoas não As pessoas têm que ter aula de respeito Você Eu tenho que respeitar você Porque você é uma pessoa mais velha Você tem a sua opinião Eu não posso Eu não concordava com a sua opinião Exatamente Mas eu tenho que respeitar Fica na tua Se você não concorda Fica na tua E tá bom Eu gosto do outro político É um cuzão É gente Mas vamos pra briga Família Maluquice Gente Gente Tem Tem Uma só Que maluquice Maior Que você Deixar de Assim Falar com uma pessoa Da sua família Um assim Amigo Que Foi teu Foi teu Foi teu amigo A vida inteira Por causa de Política Você não vai falar Ah vai encher Pneu de trem Eu fico impressionado Como as pessoas Elas Elas se separam de pessoas Tão importantes Por pessoas que Às vezes não tem importância Mas na tua vida Querido Na tua vida As pessoas Amor Olha esses aí Entendeu só que Políticos Já já Eles estão de aliança Já já Exatamente Uma maluquice Eu vou brigar Estão rindo da tua cara Depois Você quer ser o maluco Lá do Lá Do 22 Beijo Vai lá 22 É Quer ser Lula Faz o L Vai ser feliz com Lula Vai ser Vai ser feliz com Vai Quem quiser É meu amor O voto é seu Você faz o que quiser Ah Pelo amor de Deus Na hora dessas Eu Bom Eu sou Eu sou Ei Mael Ei 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 Mael O democrata Cristão Esse é meu Presidente Ei 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 mael Foda-se os outros Ei mael Meu amor Eu nem sei se tá vivo Vamos pôr lá Meu Eu gostava Vamos pôr Meu Eu gostava do Meu nome é Néz 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 É muito inteligente Meu nome é Néz Meu nome é Néz Morreu É porque o Néz Não foi na época da Se ele tivesse na época da Da rede Da internet Da internet É É verdade Porque ele só tinha Dois segundos Meu nome é Néz Meu nome é Néz Mesmo assim ele marcou E por favor David Qual é o teu time de futebol David? Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Eu vou lá E como é que você se sentiu agora Perdendo esse título Porra O que você tem a falar do Flamengo Você que é flamenguista São Paulo foi lá e Para Meu irmão Pois é Eu assim Só que eu Só que eu Estou indo Mas foi Foi triste E eu Só que eu potei lá no Meu mengão Mas só que perdeu Se fudeu Então se o São Paulo ganhou Parabéns Só que mereceu Então A gente só Lamenta Vamos ser felizes Silas é feliz É o Silas é São Paulino Amor O Silas é São Paulino Doeste Temos um campeão aqui dentro Pelo menos E E Esse povo só Que maluco Que olha Não aceita Aí sai quebrando Sai matando Gente Você viu agora Que Você viu uma moto O Infeliz É jogo Um tem que ganhar Se o teu time não Ganhar O O outro ganhou Nem sempre a gente ganha Caralho Seja homem Porra Vai 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 É o seu presidente O democrata Cristão Ele tem grau de Constituição Não 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 Tu sabe Cataluíno do Flamengo Bicho Você Uma vez Flamengo Não é esse Sempre Flamengo Flamengo Eu sempre Eu hei de ser Quer dizer cá Vamos fazer aqui uma série Já que você é ligado no futebol Não sou não Eu vou lá só Para ver Ligado no jogador Entendemos os bofs Entendeu só Torreno Vamos brincar de montar aqui Vamos brincar de montar aqui O jogador Que seria Aquele exemplo De O seu sonho Você tem que escolher A perna Você tem que escolher A bunda A bunda Você vai escolher O abdome O peito O rosto E o cabelo E o estilo Monta o seu jogador O seu sonho O sonho de David Brasil Quem seria esse Vamos lá O super atleta Qual a perna Com você A bunda do Hulk A bunda do Hulk As coxas do Gabigol Hum A bunda do Hulk Com a Vai botar as casas aí Escreve aí Vamos ver o jogador dele Vamos lá A bunda do Hulk A coxa do Gabigol A barriga do Davi Luiz Que está um espetáculo Tanquinho Davi Luiz A barriga A barriga do Davi Luiz Luiz Deixa eu ver A cara Meu Deus do céu A cara de um jogador Gente É que Eu acho o Hulk Tão perfeito Que eu queria a cara dele Aquele cara de homem Aquela cara de barba De um Aquele caçador Da branca de neve Aquele homem enorme Nossa Caçador da branca de neve Bom Eu Bom Eu acho que o Hulk Paraíba tem tudo Que eu acho lindo no homem As pernas A panturrilha O sorriso De quem seria o sorriso O sorriso Só o sorriso O sorriso Aquele jogador Quando ele sorria Você se desmaia Tudo Eu era nem O Emmanuel Eu nem ligo Para sorriso Amor Eu só fico Só na bunda deles E a Tá vendo aqui E vem cá E o E o Jeitão O Jeitão Seria de quem De quem que você gosta Do jeito assim Romário Marrento Romário Qual foi Tá maluco Meu irmão Sai fora Eu amo o Romário Ele é um Sogro Marrentinho Um peixe Eu devo muito Ao Romário E ao E ao Renato Gaúcho Que num tempo Porque Era muito Muito Preconceito Muito preconceito Eles sempre Eles me Só Que abraçaram Eles me Entendeu Do porcão ali Principalmente Eles me Prestigiavam Então E vem cá Tu é amigo do Hulk Do Hulk Do Atlético Você é amigo dele? Sou meu amor Demais Ele é bacana Ele lá Lá Da esposa Camila Lá Da sogra Lá Da mãe dele Do pai Eu amo Ele como pessoa Como jogador É como tudo Hulk Paraíba É meu ídolo E se Eu tivesse assim Se Deus Se Deus Só que falasse Viado David Brasil Vou te fazer de novo Quem você quer vir Eu quero Eu quero ver Uma mulher que O Hulk Se apaixone Tu vai Tu vem pra fazer O Tik Tok Com o David David Brasil É a rainha do Tik Tok Essa menina aí É a rainha do Tik Tok Ela Ela quer Ela vem Só pra fazer O Tik Tok Maravilhosa Gostosa Linda Toda poderosa Toda poderosa Ela é a rainha do Tik Tok Ela Ela criou Um Tik Tok Pra você Quer saber Se você realmente É bom no Tik Tok Porque ela é a rainha do Tik Tok Qual vai ser Meu amor Do papagaio falante Vamos Vamos fazer Fique pé Fique pé dele Do papagaio falante Ele fez uma Fimose Eu vou no banheiro Quanto isso Quanto vocês dançam Vem cá Eu vou no banheiro Eu não gosto de dançar Não Vamos embora Como é que é Como é que é Vamos lá Cadê a Dani 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 vem substituir aqui O Rabelo aqui Dani Chama a Dani Vamos dançar Tiki Tok O Tik Tok A Dani Vai lá É o saxizinho Cintura pra lá e pra cá Olha lá o David Olha lá É o Tik Tok O Tik Tok do papagaio falante Cruza, abre Abre, faz glu glu Chama, chama, sobe e bumbum Eu sou operado, querido Que fácil Eu tenho neio e bumbum É, vai Chama, chama, chama Pá Joga Joga só com o bracinho Então vai É assim o negócio? É mesmo? Então vamos lá Canta aí, canta aí Cadê a música? Canta, menino Não canta, ninguém canta Mota a música do papagaio falante Estamos ao vivo aqui São dez pra minha noite Porra, o negócio Vai já tá acabando Vai soltar a música Vai soltar a música Ô Mariano, já dormiu, né vagabunda? Cadê a música do papagaio falante? É só uma vez Vai, vai Vai lá, vamos ver se estão afiados Vamos lá Vai Tá tocando a música? A letra É que ela não tá ouvindo É que ela não tá ouvindo Vai 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 Então vamos Vai Vai Bumbum Aê Renato Arrasou Como é que você tá lá no arroba lá? Como é que você tá lá no TikTok? Ó Me segue lá no Instagram Nina Maia Nina com I Maia com Y Tem várias dancinhas lá, tá? Pra vocês aprenderem Tem muita coisa lá legal É Obrigado, Nina Lá no vizinho Lá no vizinho O David O David Batpix e pôs e eu botando pra quebrar Rá Vamos, garoto Serginho Você pergunta qualquer coisa para mim E eu respondo o que eu quiser para você Bora lá, grublu? Rá Serginho, Batpix dá futuro O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu iê iê Batpix Eu tô na Sêzinha É Sêzinha, vai nascer, meu glublu? Serginho, é verdade que tão tentando copiar a Batpix? Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável Aqui é zero pegadinha Acertou, é Batpix Batpix Glublu Glublu Batpix Só na jogadinha Deixa de mimir mix Vai pra Batpix Batpix, Batpix Corre pra Batpix Faz iê iê na Batpix Faz glublu na Batpix Batpix, só a original Batpix Ha Yeah, yeah Yeah, Batpix.io Batpix.io, meu glublu Vamos lá, galera Olha, muitos jogos, hein Opa, tem jogo porque não para mais Quem ganhou hoje? O Rizzo jogou hoje O Corinthians não ganhou hoje? Jogou? Quanto foi o jogo? Quanto foi o jogo do Corinthians? Hein? Foi quanto? Agora é campeonato brasileiro Agora é campeonato brasileiro Agora o bicho vai pegar Segura aí, segura aí Agora é campeonato brasileiro O bicho vai pegar Então é o seguinte Presta atenção Vai na fezinha Vai na fezinha Porque olha Essa plataforma tá o show Aí só ganha quem arrede o caramba Essa plataforma tá o show Você viu o cara do Uber, né? Ganhou 18 prata E você viu o outro lá que jogou Foi um a um o Corinthians E Fortaleza Aí quem apostou um a um se deu bem Caramba, quem apostou um a um E tem várias apostas Tem falta É, tem tudo, né? Escanteio Vai na fezinha E amanhã tem fluido, hein? E final de semana Final de semana Quem vai jogar final de semana, Silas? Quem vai jogar final de semana? Hein? Campeonato brasileiro Quem vai jogar? Quem vai jogar? Hein? Palmeiras e Boca Júnior Vai na fezinha Vai na fezinha E você tá aí de bobeira Bá, 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 bá Tem aquele aviãozinho Tem, o aviãozinho Parou, ganhou lá Tipo, é, bicho A galera ganha grana, né? E ó, é saque rápido e pixi na hora Mas pega aquele dinheirinho Que tá meio de bobeira aí Que você vai tirar pra se divertir mesmo E tal E faz a sua sorte Vai na cervejinha Vai na fezinha Vai na fezinha Porque é saque rápido e pixi na hora Só ganha quem joga Salve, salve, betpixi.io Betpixi.io Agora, o Rabelo Oi Você não tá fazendo Você vai fazer uma novela agora, é isso? Vai começar a novela? Já tô gravando já A novela Reis A nona temporada da novela Reis Na Record TV Mais uma novela Minha terceira novela lá E teu papel Qual é teu papel? Meu papel é um papel bíblico Chamado Azaf Que escreveu inclusive os salmos 50, 73, 83 Parabéns, galera Parabéns Tem uma história muito bonita Que vai ser contada aí Nessa nova fase Que é do rei Salomão Que é muito legal Eu quero parabenizar A turma do Ratinho, cara O Murilo O Ratinho O Zezinho A produção toda Que o Ratinho tá arrebentando É, eu amo ele todo dia, né, cara Eu amo o Ratinho É, eu tive lá segunda-feira Ah, Ratinho Eu amo o Ratinho Tu tem que ir lá no Ratinho, cara O Ratinho, pô, tu vai adorar Ué, mas eu amo o Ratinho Oi, Ratinho Me chama que eu vou Me chama que eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Toda segunda-feira eu tô lá Me chama que eu vou E o Ratinho tá de parabéns Ele faz quase 5 programas diferentes por semana, né? Cada dia é uma coisa diferente, né? Todo dia ao vivo Realmente Muito louco aqui O Ratinho tá de parabéns Criatividade Eu tava lá ontem lá E quero parabenizar a minha querida Presidenta Graça Costa Que foi homenageada no livro Brasil Que dá certo Ah, que legal Eu estive lá ontem na festa lá Uma festa maravilhosa Pessoas, empresários que fazem o Brasil dar certo E ela foi homenageada Parabéns a nossa presidenta E ela está dizendo aqui pra você Olha aqui, ó Adoro o David Brasil A Graça, a presidência da Carcista Tua fã Graça Adora você É, um beijo, meu amor Adora você Adora você E quer que você venha conhecer a Carcista, cara Que, pô, que ela adora você Só marcar, meu amor Olha, até que Uma vez eu até Eu ia, mas Só que não marcaram Vambora, meu amor Você ia ser convidado Pra fazer um comercial da Carcista Uma vez, sabia? É, o Dani É o que é que houve, hein? Ô, Dani Eu tô com obra Cadê o Pix? Ô, ô, ô Ô, Dani Vem cá Eu tô com obra Teve uma época que eu me lembro que a Graça tá aqui mandando uma mensagem maravilhosa Ela queria Graça, me contrata A Graça não queria chamar Faz o Pix Queria, queria É o meu celular Ele tem o meu celular A Graça queria você de garota propaganda da Carcista E aí? Cadê a Graça? Faz a Graça, Graça Faz a Graça, Graça Faz a Graça, Graça A Carcista é a maior empresa da América Latina Eu sei, meu amor Famosíssimo, eu conheço De proteção vinculada Eu sei Você lembra que ela falava Puxa vida, eu queria tanto Como é que você faria o comercial da Carcista? Você tava em outra empresa Ah, você tava em outra empresa? Tava na concorrente Mas já saiu Já saiu? Já Bora, Graça Faz a Graça Então eu vou mandar te procurar, cara Bora Porque por você é a cara da Carcista, né, cara? Então bora, Carcista Se for bem popular, né, cara? Se você tem uma moto Se você tem um carro Bote Carcista no seu carro Porque eu estou roubando de carro, hein, Diego? Olha, meu amor Então Meu irmão Então você sabe, né? Você precisa Não, eu tenho um amigo, coitado Baiano o nome dele Baiano Ele comprou, então, uma moto Foda, não sei o que Aí eu falei Olha Põe num babado aí Que te dê proteção Amor Não, seu maluco Quem é que vai me roubar? Ele Menina Quem já Cara, apagou ele no sinal Só veio entender o cara lá Desce, meu irmão Ele desceu Sem seguro Ainda comprou a moto Em 60 vezes Vai morrer Apagando a moto Apagando a moto É o que eu falo Coitado É o que eu falo Pois é Era coisa da carcista aqui do Rio O que você diria Para este público maravilhoso Você está vendo o quê? Roubaram a moto Vamos ver Agora olha lá para a cama e fala Vai Chegou a hora Bote carcista em no seu carro Na sua moto Bota Bota carcista Bota, meu amor Hoje está Bota carcista Bota, meu amor Hoje está legal Amanhã está fofo Se não botar carcista É fofo É fofo É meu Deus Ô David Fala, meu amor Já chegamos aqui já ao final Do programa Meia-noite, né? A sua audiência foi maravilhosa Amanhã está na rádio? Amanhã cedo estou Como é que é? Rádio é fogo, né? Que tem todo dia Naquele horário, né? Divulga as tuas paradinhas Tua rede, tua rádio Divulga tudo aí O que você está fazendo Plantando Do Boteco Do Boteco Já falaram Que um monte de gente Falando que ele já foi lá Gente, olha O assim Boteco é um projeto Maravilhoso E eles têm planos De abrir várias franquias Em breve aqui Na barra da Tijuca No Up Tower O Diego O Tony estão no comando O Pedro O Cocão e o Bob São os homens do carvão Que são os investidores Saúde pra vocês Dia 30 E o meu pix, tá? Está entrando? Vocês não esqueçam Que senão eu ligo pra Léo Dias E falo que O meu pix não caiu Tem amigo do Léo Dias? São maravilhosos Tem amigo do Léo Dias? Sou sim, mas eu gosto dele Entendeu só o que eu respeito Entendeu? E... Você é tretado com ele também? Pô, não é possível Não Não com ele não Pô, sou maluco Tá doida Não Porque ele tem Mas treta forte O Léo, meu irmão Pô, ele tá com A audiência boa Ele detona Boa não Tá maravilhosa E não Só E todo mundo Eu assim Sei Eu vejo Várias pessoas Que falam mal Do Léo Dias Mas que não adianta Tem que estar lá Clicando Que todo mundo Adora um bafafato Todo mundo Adora Uma fofoca Todo mundo Adora Entender Uma treta Todo mundo Não tem quem Não goste E ele Não tem jeito Ele Nesse segmento Ele é O número um E ele Ele vai Mas ele investiga Ele vai atrás Se fala Se fala com Não leva Processo também Porque se faz Uma coisa Já contou Alguma coisa Tu que tu ficou Ficou chateado Ficou pôr Não Nunca contou Porque o Léo Dias Ele Ele sabe Das paradas Não A minha vida É um livro Entendeu aberto Então Eu sou um dos seguidores deles Sou um dos leitores Adoro quando vem um bafão Que eu falo Caraca O Léo Dias Ele tem tanta fonte Que É Que assim Mas era um segredo Fechado Que a Ivete Sangalo Ela vinha Na comissão De frente Da Grande Rio E ela Fechava o Desfile Isso era O maior segredo De quando A Ivete Sangalo Foi Enredo Amor Eu Do Nada Eu tô em casa O Léo Dias Já tô sabendo A Ivete Vai ensaiar Tal dia Ela vai vir Só que abrindo E fechando Entendeu o desfile Calma Calma Porque nem Nem eu sabia Mas era uma coisa tão fechada E o Léo sabia É incrível Ele tem realmente Ele tem fontes Ele sabe As fontes são São fortes Ô Rabelo Oi O que você achou Do nosso papagaio falante Ser pronunciado no Fantástico Vamos mandar um abraço Pro pessoal do Fantástico Foi muito legal A Letícia Sabatella Teve aqui Maravilhoso Que mulher Muito sério Que foi sobre O espectro de autismo Que ela tem De primeiro grau No domingo Ela deu Logo que ela veio aqui No domingo Ela deu entrevista Pro Fantástico E a jornalista do Fantástico Falou do papagaio Deu crédito A Letícia Sabatella Ela esteve Fazendo depoimento No podcast Papagaio Falante Isso é muito legal Pra gente É um crédito Porque as vezes Tem gente Que pega as notícias Aqui que acontecem Mas não dá o crédito Exatamente A gente tem uma equipe Aqui Alguns sites Revistas Aí pegam E as vezes Não botam Pra trazer o David Aqui Quanto tempo A gente estava Pra trazer o David Pelo Ibeste Um dos 20 melhores 32.565 podcasts Nós estamos Pelo Ibeste Uns 20 melhores podcasts Do Brasil Então isso nos deu Muito orgulho E a gente só tem Agradecer a você Então se inscreva No canal Obrigado Por favor Não fica mais bobeira O David E aqui Não Só Calma aqui Que eu vou fazer Deixa ele falar As coisas dele Não Aqui Story Pera aí Que Hoje nem botei Então amanhã na FM O dia está lá O dente Fala Fala que ele vai falar Em breve aqui No Papagaio Falante Esse podcast Ixi Chorado Sucesso Lecha E Poca Eles querem Vocês aqui Opa Venham meninas Que é sucesso Vocês todos Boa Obrigado Vem pra cá Mas é um prazer Vem amor Que é sucesso Lecha Poca Eu falo com quem Bora A Mary vai procurar vocês A Mary vai procurar Vamos lá agora Tomar caia Que legal O barato do David Que ele é um cara Muito generoso Isso aí eu tenho que falar Porque no meio da pandemia Eu estava em casa Do nada Daí eu vejo Uma marcação David Brasil Te marcou Eu falei Pô, o que o David Me marcou? Pô, ele estava assistindo A novela Gênesis Pô, ele estava vendo Uma cena minha Pô, e me dando Mó força Falando Porra, Renatão Que cena linda Adoro Ótimo ator Você é Cara Isso é uma coisa Que poucas pessoas fazem Levantar o amigo Levantar o do outro E isso, meu irmão Obrigado você Olha aqui Mostrou muito Da tua personalidade Da sua generosidade De quem você é E ele eu sempre Eu conheço E ele assim Tem uma pessoa Que dorme no formó Que não é possível Tem uma carinha De assim Gatinho sapeca Mas é igual Olha aquele Tem autoridade Gente, não tem Tem autoridade A gente tem a mesma ideia 69 você? Não, 70 Ah, então você é mais novo ano É Meu Deus Você está ódio Botox ou não? Botox Estou perguntando Se você fez harmonização Você está muito bonito Está muito jovem O pessoal está falando Você foi no espelho Espelho meu? O espelho, espelho, espelho Espelho Olha Ele faz a harmonização Da Eu fiz aqui O bigode chinês Não As meninas Dói Tem um medo Tem um medo Tem um medo Tem um medo Tatuí Você tem vontade Você quer fazer lá Com as meninas No espelho, espelho Não Que é assim Mas eu faço com o Igor Lá Ah, o doutor Igor Estava com ele ontem Estava com ele ontem Aniversário dele amanhã É, exatamente Mas eu não posso ir Só que amanhã Eu gravo Comercial para Fluzão Alô, André Alô, Sandro Fluzão Tudo para construção Reforma e decoração Está construindo Está construindo Fecha aqui Fecha aqui Fluzão Oh, Fluzão André e Sandro Vai Oh, Fluzão Como é que é o nome dela? Deles Deles André e Sandro André e Sandro Fluzão É Fluzão Primeiro que eu sou fluminense E com esse nome Fluzão Eu estou fazendo obra Na minha casa É, por favor Fluzão Tenha compaixão Do Serginho Vamos fazer um bem bolado Eu faço um bem bolado Com Fluzão Fluzão, Fluzão Fluzão é que tem Aquelas coisas Que vai bater Amor, olha Para construção Amor, olha Uma loja aqui Enorme aqui Na saída Para a linha amarela Os preços Assim é incrível Se precisam De um Sérgio Malando lá no Flu, 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 Flu Para Fluzão Para se levantar mais As vendas Bora E ele é fluminense Eu sei o que é Eu já comprei Muita coisa No Fluzão Já comprei Muita coisa Fluzão é bom mesmo Vamos Vamos conversar David Me bota lá O André Me bota lá Na manhã eu gravo As sete da noite comercial Pô, isso eu não vou lá no Doutor Igor Que gostoso, cara Que homem Doutor Igor tava com ele ontem, cara Pô, tava com ele ontem Lindo Tá com a namorada nova agora Ah, meu Deus É Jéssica, né? É Jéssica, Jéssica Bonita, bicho Bonita, linda Mas, porra Mas, mas, mas também Um Eu, hein Mas o homem lindo daquele Milionário Gente boa Cristão Que ele é meio crente Ele tá numa fase Meia Crentitão Já vi que a capetinha Aqui não tem chance mesmo Né, pastor? Ô, David Fala, meu amor Pra gente finalizar Se você tivesse que falar Um muito obrigado Pra quem você diria Um muito obrigado Que você esqueceu De falar um muito obrigado Durante a tua trajetória Algum lugar que você foi Que você não disse Muito obrigado Pra quem você diria Um muito obrigado Olha, pra aquela câmera ali, ó Olha, olha Meu muitas Meu muito obrigado Eu, olha Dou pra O seu Neudi Mocelin Neudi E acima do seu Valdir Mocelin Que eu Por mais de 20 anos Eu fui Promote No Porcão, né? Fui muito feliz Como Promote Da rede Churrascaria Porcão Que foi a mais famosa Do Brasil A Lady Gaga O Justin Bieber Todos os tops Era uma Só Que uma coisa Foram Os Melhores Patrões Da vida Sempre Entendeu Mas honrando Com os compromissos Sempre me deixando Trabalhar Entendeu? Do assim Meu jeito Eu Em 20 anos Eu nunca levei Um bofe Pra ir lá Comer de graça Entendeu? Eu sempre fui muito profissional E Sempre honraram E o Porcão Foi o Meu alicerce Lá Da minha carreira O meu contato Que antes não tinha internet Amor Ali É só Foi lá Que eu fiz O meu grande Ciclo De amizade Anitta Neymar Ivete Todo mundo Renato Gaúcho Renato Gaúcho Foi Porcão Então Eles que me deram A grande chance Da minha vida E lá Foi uma Dice Neudim O seu Valdir E toda a equipe E toda a família Mocelin Só gratidão Gratidão Eu não vejo o Neudim Muito tempo Você encontrou outro dia O Neudim Tá aqui do lado O Neudim Tá no Mocelin Pois é Mas eu não vejo Muito tempo A Mery encontrou outro dia Olha Vamos aplaudir Esse cara Esse cara Que realmente Olha Eu não Eu Eu hoje fiquei surpreso Com algumas histórias tuas Eu sempre imaginei Que o David Brasil Ele colou no Neymar Porque Que era Neymar Anitta Porque já era Anitta Mas não Aqui Se você chegou agora Não viu a entrevista Se você pegar a entrevista Ele conheceu a Anitta 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 nem era Anitta Anitta era lá no Furacão É Furacão do Rio Começando O Neymar Lá no Santos E pá 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 Então eu fiquei muito orgulhoso De saber a tua história Eu amo um menino Que veio História linda Uma história vitoriosa Chegou aqui no Rio de Janeiro Você devia escrever um livro Eu acho que você devia fazer um documentário Eles querem Mas eu Vai ser muito legal Por que? 70 anos eu faço Tem o de Brasil O homem não morre Não Antes de falar isso Atenção Santos Atenção Ah peraí Você gostou da produtora Da GR Podcast Amei meu amor Esquece Não é bacana? Você viu as câmeras? Muito boa Beto Guimarães Beto Guimarães Está Se rasgando Porque ele queria estar aqui Ele queria estar aqui Ele mandou uma mensagem aqui Eu não consegui nem responder ainda Ele é teu fã Ele adora você Agora ele está jogando o pôquer Agora ele está grande Falou que não deu pra ver Deu mais de um milhão do pôquer Aí sim Não é esquecer o Jopatcast Esquece a GR Você viu aqui Aqui tem Aqui do lado Aqui ó A gente fica aqui Camarim confortável Estacionamento Estacionamento não Aqui é o camarim Camarim Estacionamento Estacionamento lá embaixo O banheiro A Mery Malanda Uma grande infraestrutura Estando aqui Amanhã vamos ter Débora Blando Aqui ao vivo Débora Blando Ao vivo aqui também Estará aqui Maravilhosa Só sucesso Só sucesso Eu acho que foi Uma das Que teve mais tema De novela É verdade Eu amo a minha amiga Eu amo de passão Sou fã demais Ah que legal E amanhã eu vou ficar ligado Mas está aqui ao vivo Às oito e meia Porque o homem O homem dele de Brasil Não morre quando ele deixa de existir Não Ele só morre De ele de Brasil Quando ele deixa De sonhar Alô Santos Tchau Tchau Estarei aí Lá no Teatro Municipal Valeu 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 Tchau Tchau